Olá, olá! Boa tarde, Samuel. Tudo bem? Muito boa tarde, sou o Bruno. Desde já, obrigado por teres aceito este desafio. Obrigado, meu. E obrigado por nos convidarmos a vir a este teu espaço... Tropical. Tropical, com um clima tropical. A malta queixa-se aí que está frio e não sei o quê. O Bruno, se calhar, às vezes, dá-lhe jeito mais de linha. Às vezes sim, às vezes sim, a mão de obra faz falta. E pronto, e se quiserem desfrutar aqui de um clima tropical de 30 graus... Aproveitem. Falta a praia só. Só falta a praia. De resto... Tenho alguma curiosidade, no fim se calhar vamos estar ali um bocadinho desfocados na câmara por causa da lente, mas na verdade acho que o mais importante... Aliás, e sei que há pessoas que ouvem apenas o som disto, até que eu meto em plataformas de streaming só de som, para o pessoal poder ouvir no rádio do carro e não sei o quê... Porque me pediram para fazer isso. Opa, e é o que é. Mas eu começava justamente por aqui, porque eu conheço-te, assim, de uma fase mais afastada, e já lá vamos do escutismo, mas, quer dizer, eu era uns anos mais novo e tu eventualmente já estavas numa quase de saída. Depois conheço o teu pai também. Aliás, eu quando era miúdo acho que cheguei a frequentar a tua casa, portanto havia uma amizade, ou não sei se tinha a ver com a questão política, porque tiveram os dois na junta ao mesmo tempo. Não sei precisar em que ano é que foi porque era miúdo. Lembro-me de passar umas tardes ou uns dias na tua casa. E lembro-me de ter apercebido que a determinada altura que tu estavas entregue de corpo e alma a isto, e dizia-te há bocadinho quando chegava aqui que nunca entrei num espaço destes. Portanto, não faço a mínima ideia de como é que isto se processa, e confesso que tenha alguma curiosidade. Como é que se processa? Hoje em dia processa-se muito mais fácil do que era aqui há 20 anos atrás, devido à evolução. Aplicamos tecnologia a possível, porque a tecnologia é cara, e nós temos margens limitadas, portanto aplicamos a tecnologia como é possível na criação dos animais. Para quê? Para otimizar o espaço, para otimizar a mão de obra, para nos otimizar a nós, porque dormimos pouco. Principalmente nesta fase em que eles são pequenos, dormimos pouco a pensar que têm todas as condições, porque isto é como, és pai, já tens dois filhos, isto é como temos um filho, só que aqui temos 25 mil filhos. Temos 25 mil filhos, temos mais 20 mil filhos ali, temos outros filhos noutros lados, e dormimos pouco. Efetivamente, isto é uma atividade em que se dorme pouco, porque o que se dorme, no fundo, às vezes está-se a pensar na situação. Mas tem mais a ver com a ansiedade que algum desses automatismos falhe? Sim, sim, sim. Pode haver falhas. Portanto, há tecnologia, a tecnologia ajuda, mas não resolve tudo. O segredo da criação dos animais, da criação dos frangos, não é aquela história que as pessoas dizem muitas vezes, que há porque hormonas, há porque não sei o quê. Não. Temos que dar aquilo que podemos dar. Portanto, eles tomam medicamentos como tu ou eu tomamos, portanto, com bases aprovadas, não é? Mas, além disso, o mercado hoje está muito exigente, e não podemos entrar nessas coisas ilícitas, vai lá, não é? Tu mas diz... Aliás, eu nem sei se isso já existiu antigamente, há muitos anos atrás existiu essas coisas ilícitas, hoje em dia penso que já não existe. Qual é que é... A segurança alimentar está muito apertada mesmo, muito. Qual é o principal salto tecnológico? A diferença de, sei lá, de há 20 anos para cá... Sei lá, quantos empregados tinhas de ter aqui permanente, ou verso o que suprimiste agora? Sim, sim. Olha, o princípio disto era... Isto foi dos meus avós. O meu avô já não está entre nós, não é? Já faleceu. E, portanto, posso-te dizer que na altura dos meus avós trabalhavam aqui cerca de três pessoas. Hoje em dia há alturas em que tem que haver mais uma obra, é mesmo assim, não é? Portanto, no início isto requer mais mão de obra, mas ao fim da primeira semana, portanto, um indivíduo sozinho toma conta do setor. Ainda lhe sobra algum tempo. Agora, embora, pronto, como eu te disse, temos que vigiar, temos de vir cá à noite, ver se está tudo a funcionar, embora haja tecnologia para isso também, por telemóvel, pelo circuito de televisão, conseguimos ver o que é que se está cá a passar. Deslocas-te menos vezes, no fundo. Exatamente, mas eu costumo dizer, não vou para a cama descansado, se os meus olhos verem o que é que se está aqui a passar. É mesmo assim. Os teus... Por causa da história dos olhos verem e das tecnologias, o teu filho tem curiosidade em ir lá olhar para as webcams? Interessa-se por isto ou nem por isso? Ah, sim, mas ainda está muito nos jogos, não é? Está muito... Eu nunca o quis ligar muito a isto porque... Porquê é que eu apareço aqui? Eu apareço aqui quase paraquedas, vá lá. Houve uma altura em que a empresa não estava muito bem, portanto havia outros negócios, o meu pai estava com outros negócios, e eu apareci aqui um bocadinho de paraquedas, tinha 20 anos, andava a estudar em Lisboa, apareci aqui de paraquedas, pronto, para tentar fazer alguma coisa, tentar ajudar o meu avô nessa altura. Estavas a estudar o quê? Estava a estudar gestão agroindustrial na Lusófona, Campo Grande. Não acabaste então? Acabei, acabei, acabei o meu curso a trabalhar. Fiz o curso a partir do segundo semestre do primeiro ano, eu vinha aqui logo manhã cedo, tinha a vantagem de ter aulas só à tarde, vinha aqui logo manhã cedo, orientava, tinha aqui o meu avô, estava aqui mais um empregado também, estávamos aqui um bocado, orientávamos as coisas, e depois eu ia para Lisboa, e foi assim que eu fiz o meu curso, sempre a trabalhar. O meu avô, depois de salvo verro no segundo ano, começou a ficar um bocadinho mais adiantado e entregou-me isto completamente a mim, nas mãos. Tu apareceste um bocadinho como bombeiro de serviço, é mais ou menos isso que estás a dizer. Sim, basicamente é isso que estás a dizer. Ou seja, começou por ser uma imposição e passou a uma paixão, ou tu já te devias a vir por aqui? Não, isto foi uma missão. Ok. Foi uma missão. E foi uma missão que depois acabamos por... Isto no fundo é um negócio, é um negócio como os outros. O que temos aqui, o que a empresa tem de infraestruturas, é o nosso ganha-pão. No fundo é isso. Eu estou a dizer isto porque, às vezes, acontece quando os filhos... Eu tenho um caso que conheço na área dos espetáculos que eu trabalho, que vejo... Eu costumo dizer que é o meu padrinho de eventos, e depois conheci o filho dele, e o filho dele, às vezes, ia lá ajudar ao festival que eu costumo estar. E então eu perguntei uma vez... Como fui empregado do Eduardo nesse caso, a tempo inteiro, durante dois anos, e os escritórios eram em casa, eu ia para lá. Lembro-me lá de estar com o Diogo, que na altura tinha 16 anos, e eu dizia-lhe assim... Então, mas tu não queres seguir a vida do teu pai? Porque o pai dele é reconhecido no meio, pai, tinha as portas abertas no fundo. E ele disse... Eu não, nem pensar. Eu disse... Então porquê? Quero passar mais tempo em casa. Isto para dizer o quê? Isso de tu teres ido estudar, às vezes é com a intenção de fugir da vida que vemos os nossos pais. No teu caso, quando foste estudar, já ambicionavas vir para aqui? Eu sempre vim para aqui. Com 12 anos já vinha para aqui, já vinha com menos, mas com 12 anos já vinha fazer alguma coisa, já vinha trabalhar, já vinha mexer. Vai lá. Sempre vim para aqui, sempre acompanhei. Mas nessa altura foi exclusivo. Passei a ter uma certa exclusividade e foi como eu te disse, foi uma missão. Na altura foi uma missão. Desenvolveu-se um bocadinho o negócio. Fez-se aqui obras neste setor. Aplicou-se alguma tecnologia. Tem que se continuar a aplicar tecnologia para se manter as instalações atuais e para ter a rentabilidade necessária para a produção dos animais. e pronto, temos de fazer aqui um equilíbrio. No fundo é um equilíbrio entre a nossa vida, a nossa vida familiar, o rendimento que os animais dão e o investimento nas tecnologias. aqui tenho uma dúvida grande, que é como é que um, desculpa se estiver enganado, mas como é que um pequeno produtor, ou seja, não sei se escalas globais, mas como conheço alguma realidade da Avibon e do grupo Luz e Aves, que são os dois maiores players, acho eu, do mercado, como é que um produtor independente consegue ombrear e ter, lá está, porque eles em termos de investimento de tecnologia tem uma capacidade financeira muito maior e de ir à banca muito maior e como é que tu não és, e as tuas margens vão estar comidas por isso mesmo. Exatamente. Como é que é possível vocês conseguirem isso, há quantos anos estás nisto? Desde os 20, portanto, 44, 24 anos. Como é que é possível... Há 44 anos, há 24 anos, portanto, que... ficando por aqui, com esta missão. Porque se nós virmos, eu sei que houve outras empresas aqui da zona que foram absorvidas por essas grandes. E tenho alguma curiosidade de perceber como é que é, se é só sangue, suor e lágrimas ou se há algo mais para conseguir... Uma dedicação muito grande. Uma dedicação muito grande. Andar sempre com os pés bem assentos na terra, não é? Portanto, como tu dizes e é verdade, a margem, as margens são estreitas. Nós somos uns pequenos grãos de areia, ali na... junto aos pés dos gigantes, é verdade. E pronto, nós trabalhamos com um sistema integrado. Ou seja, nós somos criadores. Todos estes animais que estão aqui estão vendidos. Porquê? Estão vendidos a outra empresa, uma empresa de média dimensão que é a Avigril. Aqui nossos vizinhos, não é? E estes animais, no final prontos, no final da sua criação, estão todos vendidos a Avigril. Portanto, Avigril fornece-nos o pino do dia, fornece-nos a ração. Nós entregamos os animais a Avigril. É assim que tem funcionado, não é? E o fenil tem estreitado ou tem estado mais ou menos? Não, o fenil tem estreitado. Muito, 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 muito. Porque as margens não aumentam e os custos de produção estão sempre a aumentar. Sempre. A ração até neste momento passa por um momento um bocadinho delicado, em que no mercado mundial a soja e o milho aumentaram muito. Estás a ver? Agora anda aí o pessoal deixou de comer carne e vai comer soja. Afinal a carne já come soja. Na carne come-se muita soja. Muita soja mesmo. Muita soja, muito milho, muito trigo. Depende da altura do ano em que haja as matérias-primas em que há. O milho e a soja é sempre a base da ração dos animais. Há outras alturas do ano em que se incorporam outras matérias-primas porque existem. Não existem sempre, todo o ano. E houve alguma vez a tentação de chegar-te com uma proposta de te comprar e vender as instalações. Já, várias vezes. Várias vezes. E tu resistes pela questão missão? Pela questão missão. Porquê? Porque isto foi o meu avô. O meu avô iniciou aqui a empresa. Foi ele que fez estas instalações juntamente com o meu pai e com os meus tios. O meu avô hoje já não está cá. Os meus tios... Isto hoje é do meu pai, exclusivamente da minha família. E eu estou a tentar contrariar essa norma que diz que a primeira geração faz, a segunda mantém e a terceira desfaz completamente. Pronto. Eu estou a tentar que isto chegue à quarta geração. Embora lá está a questão dos nossos filhos. Eu estou a tentar que o filho também não venha para aqui. Era isso que eu te ia perguntar. Porquê? Porque vejo, sinto na pele esses 20 e tal anos que estão aqui em pregos. Não tens problemas respiratórios? Não. Problemas respiratórios, não. Porque no outro dia numa conversa com o meu pai, que nada tinha a ver com isto, e ele dizia à determinada altura, eu também trabalhei nos fregues, mas depois tive umas crises de asma, não sei o que. Sim. Para quem tem problemas respiratórios é muito complicado. Ou tens que estar bastante medicado, ou utilizares a tal máscara. Todos nós utilizamos hoje na rua. Portanto, a pessoa que quer andar aqui... Aliás, isto chega a uma certa idade, nós também utilizamos máscara no sentido da prevenção. Sim. Pronto. Hoje em dia a tecnologia, temos ventilações, etc. Retira esse ar poluído, não é? Porque isto são animais que respiram, como nós. Portanto, emitem o dióxido de carbono. As camas, a decomposição de camas, portanto, têm estercos, emitem gás de metano, não é? E nós temos ventilação que extraem esses gás. Ok. Para otimizar a criação dos animais. E para nos beneficiar. Em última instância, beneficia-nos a nós também como trabalhadores, não é? Sim. Temos um ar mais limpo. Mas, a partir das três semanas dos animais, andamos cá dentro com máscaras também. Por falar da questão temperatura, eu quando entrei aqui vou te dizer a primeira coisa que me veio à cabeça. E a fatura da EDP? A fatura da EDP... Ou seja, eu não faço ideia se existem protocolos especiais para este tipo de indústria. Já houve, já houve a eletricidade verde. Isso já está abandonado. E só aí deve ter sido um disparo no custo gigante. Sim, aumentou a eletricidade em si, a EDP em si, passamos a cobrar mais 50%, vá lá. Poxa. Mas existiu uma determinada altura. Mas, pronto, são fatores, vá lá, que têm aumentado, o preço da eletricidade tem aumentado constantemente, mas não é isso que nos afoga. O que nos afoga é, por exemplo, o material de aquecimento. Sim. Porque nós temos que aquecer os animais a uma temperatura de, no início, 32 graus. Portanto, como tu deves compreender, quando está a 10 graus lá fora, temos que pôr aqui 24 horas por dia, 20 graus aqui dentro. E isso tem um custo muito elevado. Eu vou te dizer que o ano passou. Muito elevado. Há dois anos tive uma experiência inversa àquela que tu estás a ter, que fui trabalhar num evento em Lisboa, que alguém decidiu que ia fazer neve em Lisboa. Mas era neve durante um mês e meio. E, para chegarmos a esse mês e meio, que a neve tinha de lá estar, tínhamos de estar a produzir durante um mês e meio, junto ao Tejo, que era no passeio marítimo da Algésia. Sem de reter. Sem de reter. E chegar ao ponto que produzíamos realmente neve. Para além de blocos de gelo que se mandou vir de fora e depois ainda se comprou em Peniche, etc., para fazer escultura, houve produção de neve que realmente caía. Caía de um tubo da rua para dentro de uma tenda. Uma tenda que não tinha isolamento, como tu tens aqui, que tens projetado poliurtano. Não tinha isso. Portanto, eu quando comecei-me a perceber dos custos energéticos daquilo, porque, como estava na parte de coordenação, tinha de mandar vir mais combustível para geradores antes de estarem instalados os PTs, aquilo cai-me tudo ao chão. A quantidade lá está. Nós contrariarmos a mãe natureza é um esforço... Sim, tem um custo muito elevado. Tem um custo muito elevado. E grande parte desses custos são impostos. Pois, era aí que eu também ia a seguir. O problema, o nosso problema, o problema da nossa economia, é a quantidade de impostos que pagamos nessa fatura energética que temos, não é? É o problema da nossa economia. Porque, de resto, consegue-se manubrar. As grandes empresas conseguem manubrar. Portanto, nós, os mais pequenos, conseguimos manubrar. O problema é a fiscalidade. É a quantidade de impostos que tu pagas, não é? Que todos nós pagamos, para trabalhar. No fundo, é isso, para trabalhar. Sim. Lá está. Nós, eventualmente, poderíamos ter ordenados mais baixos se houvesse menos impostos. Grosso modo. Era a balança ser de outra maneira. Ou então ordenados mais altos e mais impostos. Da maneira que isto faz um bocado de confusão a pessoa chegar à conclusão que, se calhar, mais de 50% do que a pessoa ganha entre o desconto mensalmente e etc. Para depois, quando vai comprar os produtos, também ter o IVA em cima. Portanto, já teve a tributação do rendimento e depois ainda tem a tributação do imposto de valor acrescentado. E nós, realmente, pensamos às vezes que... E eu não queria entrar já na política, mas já estás a tocar aí. Mas ficamos com a sensação que... Mas podes entrar. Olha, que eu não venho aqui anunciar a candidatura nenhuma a Junta Freguiça e de Campela. Pronto. Não, mas já lá vamos. Mas tu deixaste a porta aberta. Não, a porta eu fechei quando entrámos. Ah, legal, legal. Quando entrámos. Mas, muitas vezes, especialmente para os empresários, eu acho que... Porque eu também sou... Primeiro era empresário individual, depois estive a tempo interno nessa empresa de eventos, depois passei para a externa e quando passei para a externa abri a empresa e passei a prestador de serviço a eles, porque tenho mais colaboradores, não sou só eu. Fiquei com a empresa do meu pai, só mudei o ramo de... Oi? O ramo de operação da mesma. E a pessoa, realmente, às vezes fica com aquela sensação de... Se calhar, se houvesse muita coisa pública que fosse gerida, como a minha empresa... Claro. Tinha de sobrar dinheiro. Sem dúvida. Tinha de sobrar dinheiro. Porque... Por bons gestores. Claro. No privado também há maus gestores. Sim, 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 sim. Às vezes há maus gestores no privado que são indicados pelo público. Também. Mas, de uma forma geral, alguém dizia a brincar que, se calhar, há certas situações que era melhor pôr uma doméstica a gerir. Porque a doméstica, na verdade, não desfazendo nas domésticas, porque não é essa a intenção. Eu acho que elas fazem um trabalho herculano nas mulheres que são puramente domésticas, no sentido que o marido chega com uma ordenada, às vezes miserável, à casa... E elas têm que distribuir... E elas têm que distribuir... E têm que chegar ao final do mês novamente até que venha outra. Exatamente. E depois, de vez em quando, aparece um dente para arranjar e os dentes são para ricos. Ou se aparecer uma... As pessoas vivem com o dinheiro um bocado contado. A história da poupança, que se calhar antigamente se conseguia, e aquilo que tu dizias de os mais velhos desfazerem das coisas ao longo das gerações, quer dizer, se calhar tu ainda conseguiste ter um terreno ou dois do teu pai que ainda te deu algum impulso. Na dos teus filhos, se calhar já tens menos terrenos para deixar para ele e chega uma altura que... Sem sobra dúvida. Eu acho que as pessoas... Isso é uma questão focal. Acho que as pessoas perderam um bocadinho também o gosto pelo património. Sim. Porque trabalhava-se para deixar aos filhos, não é? Os filhos cada vez dão menos valor à terra. Trabalha-se menos a terra. E vai-se desfazendo do património que tu tens, que os teus pais te deixaram, que os teus avós te deixaram. Muitas vezes até para gastar porque precisas de um automóvel novo, porque precisas de coisas que nós devíamos lutar todos os dias para ter, não é? Sim. E tentar preservar esse património que nos deixaram, até por uma questão, talvez, não sei, sentimental. Sim, sim, sim. Olha, foi o meu avô. O meu avô lutou por isto, mas o meu avô deixou. O meu avô teve gosto que eu desenvolvesse. O meu avô, se estivesse cá, gostava de ter visto, gostava de ter me acompanhado, talvez. E tu não achas que, para além de haver uma certa parte de culpa do lado da sociedade, também há uma culpa de nós enquanto pais, estou a falar de forma genérica, porque também o faço, de termos aquela ilusão que vem desde sempre de queremos proporcionar uma vida melhor aos nossos filhos do que aquela que tivemos, sendo que eu acho que aquilo que nós enquanto pais, muitas vezes, achamos que o que estamos a proporcionar uma vida melhor, poderá ser, de facto, proporcionar uma vida pior, no sentido que temos a tendência de compensar os miúdos com as nossas falhas e as nossas... Nós queremos, muitas vezes, que os nossos filhos sejam aquilo que nós não fomos, ou tentar corrigir os nossos erros ao longo da vida projetando neles outra imagem, não é? E é como tu dizes, e nem sempre se consegue fazer o melhor e fazer que... Eu acho que... Estava a dizer isto também por causa da questão de que estás a dizer, porque se nós, se calhar, não cultivamos da mesma forma que era cultivada noutra altura, e lá está, e acho que é um misto entre a sociedade e nós pais, a questão do associativismo com o amor à terra, que já foi muito maior do que... Claro, sem sobra dúvida. ...do que é hoje em dia. E eu vejo, quer dizer, o simples facto, as discussões que eu tenho, às vezes, com o Simão, de ver que ele não dá valor a determinadas coisas, quer dizer, e nós começamos... E eu começo com a conversa de velho do Restelo, que o meu pai me fazia amigo. No tempo do meu pai, um gajo ouvia danças, pessoas, e dividia sardinhas, e não havia luz elétrica, blá, blá, blá. E agora tu diz assim, pô, eu só tive o telemóvel aos não sei quantos anos, porque eles já querem um telemóvel. Claro, eles hoje têm acesso a... E depois é, nós tínhamos de esperar coisas simples, como faz com que os miúdos tenham um problema grande, acho eu, na sociedade, e lá está. E eu contribuo para isto com o meu, que é, eles... Para além da questão, ok, eu ainda trabalhei alguma coisa, de que eles iam um tablet, arranjei maneira de eu ganhar dinheiro para fazer o tablet, esse consigo fazer, mas, ao outro lado, não fiz, que é, os miúdos acham que quando pedem as coisas, que elas são imediatas. Porque eles vão à televisão e querem ver o programa de há três dias atrás, que não viram e não para trás, e nós tínhamos de levantar às sete da manhã para ver aqueles desenhos animados naquele dia de manhã. E isso parece que não é uma diferença na sociedade brutal. Toda, eles acham que é tudo imediato. Quando o telemóvel não trabalha, eles entram em desespero. Se a internet falha, eles entram em desespero. Claro. E isso é uma coisa que eu penso muito, não tenho grande solução para ela. Eles já nascem no outro mundo em que nós tivemos de nos adaptar. Agora, não sei se... Eles vivem com a tecnologia, trabalham com a tecnologia, têm acesso à tecnologia que nós nunca tivemos. Certo, mas esse acesso à tecnologia faz-los trabalhar menos as relações humanas e acho que os deixa menos preparados para esses estais imprevistos, porque eles estão, de facto, habituados a ter... Mas houve aqui, entretanto, uma coisa que foi uma epidemia que apareceu. Certo. Que tem algumas coisas boas. Em que nos fez, se calhar, não sei se abdicar desse processo, se atrasar desse processo. Perdão. Talvez atrasámos um bocadinho esse processo com a epidemia, voltámos para dentro de casa, voltámos a trabalhar menos, em alguns casos, mas mesmo quem trabalha muito passou a ter mais a família em casa. Eu acho que foi a única coisa benéfica que vamos tirar desta epidemia, não é? Que estamos a atravessar, porque isto não acabou. Nem sabemos se vai acabar daqui a um ano ou dois, ou se vamos viver com isto mais dez anos sob controle, não sabemos. Tu já estavas um bocadinho preparado no sentido de que tu passaste uma pandemia dos animais. Os animais, de vez em quando, também passam umas epidemias controladas, vá lá, não é? Mas acho que essa incorporação da tecnologia na nossa vida foi atrasada agora um bocadinho. Passámos a ter... Eu, por mim, falo. Eu, por mim, falo. Trabalhava sete dias por semana, não só neste setor, mas também no setor dos eventos e da restauração, como nós chegámos a nos encontrar em Lisboa. Lembras-te do Avião Atlântico? Estavas lá a fazer as marchas, eu estava a fazer o catering, etc, etc. Epa, pronto, eu sempre trabalhei muito, trabalhei sete dias por semana, e depois, de repente, mesmo sem um bocado esse trabalhar sete dias por semana, as horas todas que trabalhava, passei a estar mais tempo em casa, e passei a ter uma criança em casa, como tu também passaste, e nós a termos alguma dificuldade, eu tive alguma dificuldade em... Portanto, o que é que vamos fazer? O que é que vamos... Eu tive... Porque a primeira semana aquilo é muito engraçado, a segunda também porque temos-nos habituados a férias com eles, mesmo com a tecnologia, mas ter férias e tal. De repente, passamos a ter uma criança um mês em casa, não é? O que é que vamos fazer? A tecnologia, mas eles... O que eu reparei no meu é que a tecnologia é bom até um certo tempo. Depois fartam-se. E depois, exatamente. E depois fartam-se. E assim, olha, que coisa engraçada, não é? Que isto, parece que estávamos aqui, dávamos o computador e o tablet... Estava feito. E está despachado, e agora não. Atenção, a epidemia veio aqui baralhar as cartas e voltar a dar, não é? Eu já passava... Tenho fases que vou para a estrada, mas tenho fases que trabalho muito no computador, especialmente quando estou em edição de vídeo. E foi muito difícil gerir, porque as pessoas pensam que trabalhar em casa é fácil, é difícil porque a criança está... Quando eu vou para fora, a criança cobra menos do que quando eu estou lá. Quando eu estou lá, ele passa por ti e diz, pai, tu nunca estás comigo. Pai, tu não sei o quê. E aquilo começa a magoar. Sim, sim, sim. Aquilo faz confusão. E nós, às vezes, só temos vontade de dizer, sai daqui, porque temos de estar concentrados no... Sim, mas temos de ter essa capacidade de absorção e de tentar manobrar e satisfazer o que a criança precisa, não é? É pá, depois do que eu optei foi que havia uma fase do dia que... Especialmente a fase inicial que eu disse, eu vou abdicar completamente do meu trabalho durante a manhã e é toda com ele e vou passar mais trabalho para a noite, quando ele se for deitar, porque senão dávamos em... E adaptaste-lhe também as tecnologias em termos da YouTube do Simão Lou, criaste ali o Simão Lou também. Isso foi porque uma fase que o meu trabalho depois diminuiu, como é óbvio, e aproveitei para fazer uma coisa que o meu trabalho às vezes não proporciona, que era um espaço que servia de embrião criativo, que era um dia lembrava-me de fazer uma coisa fazia, outro dia lembrava-me de fazer outra fazia. Depois é difícil teres essa criatividade com a regularidade. Quando entrámos no campo do telejornal, que foi a coisa que depois esteve assim mais impacto, havia um trabalho que as pessoas se calhar não se apercebem, ou numa primeira vista... Por exemplo, a Carmen não concordou que eu fizesse aquilo inicialmente, o Simão às vezes ia gravar aquilo e estava a chorar, porque não queria gravar, mas isso é uma ideia, isso é para os adultos, não é para as crianças, não sei o quê. Eu comecei a dizer à Carmen, repara, do primeiro episódio para o segundo, como o Simão está a ler melhor. Repara a disciplina que o estamos a obrigar, porque eu fazia um teleponto, eu é que escrevia, etc. Deste uma visão mais profissional a uma cena que começou a ser uma diversão. E depois, tinha a ver com outra coisa, porque eu ligava o telejornal e só via notícias negativas, e pensei que ia fazer uma coisa de notícias positivas, e também pensei que eventualmente, que não é aquilo, e essa parte não consegui, esse que estava no meu objetivo inicial, mas não consegui ter essa linguagem, eu acho que poderia haver em canal aberto, que era um telejornal positivo, ou pelo menos 15 minutos de telejornal positivo para não ser só desgraças, e eu optava por ver esse em vez do resto, e acho que poderia haver um espaço informativo pago pela RTP e pelo Estado, ou seja, por todos nós, que até na eletricidade pagamos uma taxa audiovisual, que era um telejornal feito por crianças com notícias para crianças, e essa parte eu não consegui. Ou seja, as crianças estarem interessadas em ver porque as notícias são para elas, porque lhes diz algo. E não estou a dizer que era o Simão que era o pivô de telejornal que ela estava todas as semanas, não. Estou a dizer que, eventualmente, o desafio era além disso, era desafiar 5 miúdos, que há um que faz a segunda-feira, outro faz a terça, outro faz a quarta, outro faz a quinta, e na semana que vem mudam para o outro município, e passa a ser um trabalho comunitário que dá a volta ao país, com uma equipa que ajuda os miúdos a escrever e serve de workshop, e eles têm uma experiência de pivôs e etc. Essa parte não foi alcançada, mas foi alcançada coisas que eu não estava à espera numa fase inicial, que foi, aquilo começou a ter muito... Interação com muita gente e com... Aquilo começou a ter muito... Aquela parte engraçada com os imigrantes de... Certo. Campelos. Campelenses pelo mundo. E quando eu comecei a receber feedback de pessoal a dizer, continua, eu gosto mais de ver isto do que o telejornal, e isto é a minha companhia, aos domingos à noite, tu percebes que aquilo se tornou numa coisa maior. E aí, para mim, é que as coisas começam... Aquilo deixou de ser, tipo, o meu telejornal ou o telejornal do Simão, que passou a ser das pessoas, que trouxe outro problema, não é? Que é, o problema é que o último episódio, por exemplo, eu tive literalmente a semana inteira de volta daquilo. E é muito desgastante, porque eu telefonei a pessoas, ainda pedi ajuda à Carmen para telefonar para as pessoas para agradecerem aquilo naquele momento. Depois pedi às pessoas para virem gravar individualmente, porque cada uma falava numa parte. Agora, teve um lado de sentimento de generosidade, que eu não estava à espera e que isso é que me deu... Pá, esse para mim é um prazer muito mais que o prazer monetário, por exemplo, se eu vendesse o formato de outra pessoa. O que foi? Quando eu cheguei a um ponto que eu ligava a qualquer pessoa a desafiar por uma coisa, as pessoas diziam, bora! E eu dizia assim, pô, eu posso pensar na ideia mais maluca que as pessoas dizem, bora! Eu liguei à Vânia Portela para fazer a parte de nutrição. E ela respondeu-me, sim, e depois fez. E disse assim, sabes que eu pensava em fazer... Às vezes desafiava-me a fazer coisas e eu disse, não. E isto obrigou-me a dar o passo. Liguei à Catarina Luís para pôr o filho dela a fazer o Minuto Verde. Também teve lá guerras com ele que chorava, enganava-se a fazer o take e não sei o que mais. É engraçado, pouco tempo depois, ele teve um desafio de uma coisa para fazer para a escola, quando foi na telescola, que era gravar um vídeo e não sei o que, e os colegas dele a dizer que nadava e não sei o que, ele virou assim, ah, isso não custa nada, já fiz para o Simão. Ou seja, quem olha para aquilo pensa assim, mas espera aí, meter um miúdo numa posição desconfortável, coitadinha, a chorar, a fazer determinada coisa. Repara que aquele miúdo de repente ficou preparado para um dia que chega a um mercado de trabalho, a uma universidade, apresentar um trabalho com uma brincadeira. Ou seja, quebrou uma série de barreiras. E aconteceu com outras coisas e estas transformações, tu tirares a pessoa fora da área de conforto e saberes que ela foi contigo e que no fim ainda te agradeceu, estás a ver, ficou mesmo contente o filho da Marlene Luís, que eu desconhecia que queria trabalhar nesta área e quando descobri disse a Marlene, vou chamá-lo. E depois pus uma vez que entrou só um bocadinho e a seguir disse, ele vai ser a estrela do telejornal. Porque o Simão aquilo não é ambição nenhuma. Eu fiz, como acho que devo fazer enquanto pai, que é obrigá-lo, às vezes acho que tem de ser obrigado a experimentar determinadas coisas. Portanto é que chegou a décimo episódio e eu disse-lhe assim, filho, vamos fazer aquilo que tu querias, vou acabar com os telejornais. Daqui para a frente só voltamos a fazer telejornais no dia em que tu me pedires. Portanto é quando ele quiser, não é quando eu quiser. Porque ele já experimentou aquilo. O filho da Marlene Luís era um sonho dele. Só dei espaço à coisa e montei o vídeo e ajudei. Deu esse gozo. E depois deu-me um gozo brutal quando convidei a banda para tocar no episódio. E que, vou-te ser muito sincero, a primeira abordagem que eu fiz foi com o Rancho pela parte do L. E ele disse, eles não vão embarcar nisso, não sei o quê. Porque eu pensei, para conseguir a banda tenho de conseguir o Rancho. Pensei eu que um vê o que o outro fez e depois o outro fez. Veja, vou-me ligar ao Ismael, está a ver, o pessoal às vezes engana. Se tem as coisas pré-feitas, vou ligar ao Ismael e ele vai-me dizer que não. E eu falei com o Ismael e duas horas depois ele disse-me que sim. Portanto, nós não devemos ter uma imagem pré-formatada das pessoas ou acharem que a pessoa uma vez achou uma coisa de uma maneira ou não pode achar. A pessoa tem capacidade de adaptação. E quando fui gravar com a banda, no fim agradeci ao Ismael e agradeci ao grupo da banda. E fiquei quase emocionado que eu disse ao grupo muito obrigado por terem aceito. Eles estavam-se a reunir três ou quatro meses depois pela primeira vez. E a mulher do Ismael virou-se para mim e disse assim, obrigado tu por teres proporcionado este momento. É pá, eu digo quase que as lágrimas me vieram aos olhos. E lá está. Claro que sim, porque é uma divulgação. É a divulgação. Tu trabalhas pela questão monetária, não é? Com o meu trabalho. Mas nós temos gosto que o nosso trabalho seja reconhecido também. Estamos a falar em termos profissionais. As associações, no caso concreto da banda, a banda é um conjunto de pessoas, não é? Que tem que funcionar, aquilo tem que funcionar ao mesmo tempo para produzir som, para produzir música, não é? Portanto, eles gostam, com certeza gostam e têm prazer naquilo que fazem. Mas gostam de ver o trabalho deles divulgado, aplicado. Foi mais que isso, porque eles não se encontraram e fizeram aquilo. E no fim, quando estávamos a acabar as filmagens, eles disseram assim, viram? É possível, podemos começar a fazer ensaios para a semana e não sei quê. E fiquei contente depois de ver o posto da banda a dizer que ia começar. Fiquei mesmo genuinamente contente. Uma das grandes consequências das outras consequências da epidemia é mesmo isso. As bandas, os ranchos, outras atividades culturais, no nosso caso Campeiros, mais em concreto o futebol de formação também, também está parado. Mas uma das questões que a epidemia possivelmente vai trazer é que vai, entre aspas, reventar com muitas dessas situações a nível cultural. Nós aqui em Campeiros sempre fomos muito fortes nessas questões. Agora, é bom para trazermos uma discussão para cima da mesa, porque eu já tentei fazer esta análise várias vezes e nunca consegui entender, nem consigo perceber se era melhor uma abordagem diferente ou se nós estamos com a abordagem inicial. Os Campeiros, segundo diz o meu pai, eu nunca fui verificar este facto, foi ou é das freguesias que têm mais associações no ativo. E eu pergunto, se isto é, porque as pessoas, nitidamente existe uma dinâmica na Terra, se não isso não acontecia. Claro. Se a dinâmica das pessoas faz com que elas não consigam trabalhar em conjunto e cada uma precise de ter o seu galinheiro, o seu espaço, e se isto... Não. Penso que não, penso que não, Samuel. O primeiro ponto, acho que houve uma necessidade. Tu estás muito longe da sede do Conselho. Estás muito longe de Torres Vedras. Hoje não. Metes-se aqui no Alto Mó. Ali na tua casa, a Torres Vedras, são 10 minutos. Mas houve uma altura em que nem sequer havia a cidade da Vila Facaia, não é? Sim. Eu lembro da cidade da Vila Facaia ser construída. Lembro. Portanto, não sei dizer há quantos anos foi, mas há 30 e poucos anos. Hoje em dia há a cidade da Vila Facaia, tens uma a 8, que foi construída também há 20 e poucos anos, rapidamente estás em Torres, tens boas vias para Torres. Provavelmente na década de 70, no princípio da década de 80, não havia essas vias, nem nada que se pareça, não é? E houve necessidade aqui das pessoas de terem alguma coisa para elas, não é? Porque pertenciamos ao Conselho de Torres Vedras, mas, e com muita mágoa minha, com muita pena minha, acho que ainda continuamos a ser o patinho feio do Conselho de Torres Vedras. Continuamos. Mas eu acho que houve necessidade das pessoas de terem uma associação de socorros para socorrer as pessoas, porque demorava muito tempo a chegar, quer venha da Lourinhã, quer venha de Torres Vedras. Mas houve essa necessidade, informou-se. Houve a necessidade das pessoas se encontrarem, de fazer o Centro de Cultura, não é? Houve essa necessidade, as pessoas aqui tinham necessidade disso. Eram situações, a banda, o Conselho de Torres Vedras talvez tenha 4 bandas ou 5, não é muito bem. Mas Campelos tem uma, somos 13 freguesias, já fomos 19, não é? Campelos tem uma banda de, tem uma escola de música, uma escola de música, não é só uma banda, uma escola de música. Houve necessidade, as pessoas tiveram necessidade de ter algo, um rancho ao clore, que funciona muito bem, com duas ou três pessoas que sempre evolucionaram e que estão lá sempre e levam e tentam aglomerar as pessoas para o rancho funcionar. Houve necessidade de teres um lar. Eu acho que Campelos têm, porque sempre teve necessidade e sempre teve pessoas com essa visão, incluindo o teu pai e outras pessoas que tiveram essa visão de fazer, fazer acontecer, não é? Nós temos uma escola, temos uma escola C mais S, contra a vontade de uma Câmara Municipal da altura, o Presidente da Câmara Municipal da altura não era a favor de fazer uma escola C mais S em Campelos. Havia a hipótese de ponto rol, que ainda hoje não tem, passados estes anos todos, e nós temos uma escola C mais S, não é? Nós conseguimos coisas, muitas vezes sem apoio, de quem mandava é nós, entre aspas. Então, quando dizes que nós somos o patinho feio, eu diria que temos de dar graças a Deus por ser o patinho feio. Sim, mas o dinheiro quando vem devia de ser distribuído para todos e o sol quando vem é para todos e a chuva quando vem também é para todos. Portanto, eu penso que Campelos continua a ser o patinho feio do Conselho de Torres Vedras, embora as coisas estejam muito desenvolvidas hoje em dia, não é? Mas acho que merecemos um bocadinho mais, mais atenção da parte da Câmara Municipal. A questão do associativismo. Há outra questão, portanto, os nossos avós fizeram, vai lá, não é? Os nossos pais participaram, os nossos avós fizeram para os nossos pais participarem, no fundo, e tem-se conseguido transmitir às outras gerações o gosto pelo associativismo. Tu vês um campelense que continua a funcionar, vês os escuteiros que continuam a funcionar, temos N instituições, não te consigo agora dizer quantas, já temos um centro social e paroquial com várias valências a funcionar. Há, provavelmente, não há outra freguesia no Conselho de Torres Vedras, e muito menos no Conselho da Lourinhã, que tenha tantas instituições a funcionar com tanta gente. Então, devíamos, às vezes, valorizar mais a nós próprios. A nós próprios. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Sabes que eu, no outro dia, tinha a conversa com... No outro dia fomos fazer uma... Só para te dizer uma coisa. Valorizar a nós próprios porque há muita coisa que nós conseguimos por nós próprios, porque há muitas terras que têm porque lhes deram. Sim. Percebes? É verdade, nada disto é feito sem o poder local por trás. É verdade. Mas há coisas que são feitas por nós sem intenção e que nós conseguimos lá chegar. Nós, freguesia de campelos, não é? Sim. Sabes que o centro social, eu acho que nessa questão do trabalho que é feito, e às vezes digo ao meu pai que agora é vice-presidente, porque acho que é o padre que tem de ser sempre presidente. Acho que é assim dos estatutos, acho que é isso. Segundo os estatutos, pelo que eu estive na anterior direção, antes do teu pai, pelo que eu conheço, os estatutos agora já mudaram e já davam a hipótese de ser um leigo, o presidente da instituição, mas pronto, se há um padre, aquilo faz parte da igreja. Muita gente não percebe isso, mas o centro social é porque ele faz parte da igreja. É uma instituição que trabalha, não autónoma, mas em parceria com a igreja, vai lá, mas o embrião vem da igreja, não é? Sabes que eu acho que há um desconhecimento muito grande e debati este assunto com a Olga, que tem ali uma parte social, porque nós fomos dar uma ligeira ajuda na Páscoa que oferecemos para dar um mínimo extra às famílias que fizeram muito bem, que recebem coisas, e era um assunto que eu debatia na reunião que fizemos com a Olga, e que fiz questão porque os minutos queriam ir fazer uma ação por eles. Eu disse, pá, espera aí, primeiro vamos perceber o que é feito pelo centro social, em vez de irmos pedir alimentos porta a porta, que era o que eles queriam fazer, não sei o quê. Estão com vontade, é válido. Fui ao centro social e disse, há gente com vontade. Vamos fazer uma reunião e perceber o que é que dá para fazer. E apesar de eu saber algumas coisas, e que já trabalhei em parceria com o centro social, várias vezes, eu acho que o centro social faz muito mais do que aquilo que as pessoas sabem que o centro social faz. Sem dúvida, e já fez mais. Até já fez mais, houve um projeto que era o projeto mão cheia, não sei se tu te lembras, que levava, porque existe, existe crianças com dificuldades de aprendizagem, hoje em dia, estamos a falar na era dos computadores, na era digital em que eles já nascem com tecnologia, mas ainda há muitas crianças com dificuldades de aprendizagem. Esse projeto mão cheia foi uma coisa que eu tive muito a pena que tivesse acabado, porque gostei muito desse projeto, embora sempre tenha estado ligado ao centro social, mas nunca tive, entre aspas, disponibilidade para acompanhar diariamente, não é? Mas conhecia, tenho conhecimento das coisas, do que é que lá se passava, vá lá. E tive muita pena desse projeto não ter acabado, acabou-se o financiamento, acabou-se o projeto, é assim que as coisas funcionam, não há mais a dizer. Mas tivemos mão cheia, temos a empresa de inserção, ainda é funcional, o centro social, temos, lá estou a falar, mas já não pertenço. Ah pá, mas o centro social se é da paróquia, eu considero que é do povo. É do povo. É, eu sou portuguiano, não é? Vamos lá ver, tenho a empresa de inserção, que trabalha com desempregados, de média e longa duração, não é? Tem a... A cantina social. A cantina social, uma coisa que muita gente desconhece, como é que as coisas são atribuídas, etc., etc., e é uma ajuda fundamental, e já vários governos tentaram que isto não funcionasse em termos de cantina funcional, a cantina social acabasse, mas não. A cantina social é uma coisa que é necessária. Não basta dar o chequezinho às pessoas, porque muito... Talvez essas pessoas que necessitem da cantina social, não é? Valorizem mais os alimentos que lhe dão, do que propriamente o cheque, e se calhar gerem melhor os alimentos, do que propriamente gerissem esse dinheiro que vem, não é? Pronto. Temos a creche em jardim de infância, temos, portanto, o centro social, além, não sei como é que é neste momento, já me afastei há três anos, não é? Mas chegou a ser o maior empregador aqui de Campelos. É uma coisa que às vezes as pessoas desconhecem, não é? Pois. O maior empregador de Campelos. Eu não tinha essa noção, por exemplo. Não tinhas essa noção, mas há três anos atrás, é como eu te digo, agora neste momento não te sei dizer. O teu pai provavelmente saberá isso melhor do que eu, mas há quatro ou cinco anos atrás era o maior empregador de Campelos. Era o maior empregador. Embora tenha algumas pessoas de fora da freguesia, vá lá, trabalhar. Certo, certo. Sim, sim, sim. Porque é necessário. Mas isso é o que é, também há daqui que vão trabalhar para o outro lado. Exatamente. Exatamente. Portanto, é o que é. Como é que, como é que foi a tua, portanto, eu lembro de tu em criança, estares nos escoteiros, como é que começa essa ligação ao associativismo e depois indo ao outro lado que nós podemos achar que ela foi quebrada ou tu dizeres que não participaste ativamente, mas na verdade, tu acho que não interrompeste a nenhum até agora. Como? Tiveste sempre ligado a algum corpo social de associativismo. Sim, ainda continua a pertencer a qualquer coisa na banda, portanto, o Conselho Fiscal. O Conselho, pertenço ao Conselho Fiscal. Já fui Vice-Presidente, Secretário de Direção, na Assembleia Geral, portanto, eu acho que na banda já fiz um bocadinho cada coisa, não é? Ainda não fui Presidente, está lá o Esmail e está lá, está muito bem. Está a trabalhar muito bem e acho que deva continuar. Embora tenha uma visão do associativismo, que as pessoas não se devem internalizar nos cargos. Ou seja, eu posso ser muito bom Presidente, posso ser muito bom Tesoureiro, mas primeiro a nossa vida pessoal, não devemos aliar ou condicionar a nossa vida pessoal por causa do associativismo. E depois temos de ter a capacidade de pensar que tem que haver uma renovação nas associações. Não devemos associar, mas deixa-me dizer-te que sou escuteiro e quando vejo as pessoas mais entregues ao escutismo tenho este debate algumas vezes e uma reflexão também própria, que diz que o dever do escuta começa em casa. E eu tenho a dizer que aqueles que dão mais ao escutismo em casa está no último lugar. É um contrassenso completo, mas é verdade. Sim, mas se calhar tens outra visão, casa também é verdade. Passamos menos tempo em casa, passamos menos tempo com a nossa família porque temos essas missões... Eu às vezes passo mais tempo com os filhos dos outros do que com os meus. Claro, claro. Eu não sei se é uma triste realidade ou não. Se calhar passo a pagar a fatura daqui a uns anos, não sei. Mas a verdade é que... E eleva-se também outra visão e outra aprendizagem que depois também aplicas em casa. Claro, claro. Não há uma criança que seja igual. Não há um ambiente que seja igual. Em qualquer ambiente que tu te movas, tu vais absorvendo coisas positivas e negativas. Depois tens que passar as coisas a um querido e muitas vezes aplica-se isso em casa, não é? No ambiente familiar. Sim, sim. Eu vejo as coisas desta maneira, não é? Vou trabalhar, vou para a associação, vou me divertir e tal. Nós vivemos num mundo dinâmico em que absorvemos tudo o que se passa à nossa volta. O que foi por fazer e que a Carmen discutia comigo várias vezes acerca disso foi na fase que eu estava à frente dos pioneiros e tinha sido pai há pouco tempo e eu estava... A equipa de animação era eu e pouco mais e trabalhava em eventos, o que às vezes me telefonavam uma quarta para ir trabalhar ao sábado e de repente tinha uma reunião que não podia ir dar. Socorri-me da Carmen algumas vezes e ela levou muito por tabela e a solução que se encontrou foi... Quer dizer, o Simão com menos de um ano foi acampar no inverno. E pronto, e depois eu percebi-me que a determinada altura... E o Simão foi contigo ao norte, com os pioneiros também? Foi fazer com os pioneiros, com fazer intra-red, que a Carmen dizia-me assim, aquela coisa de protecção de mãe... Que já tinhas o... Já tinha o Pedro. O Pedro, exatamente. E eu disse assim, não, o Simão vai comigo, tu és maluco, pois quem é que tu não vais cuidar dele, ele faz xixi nas cuegas, aquelas coisas de mãe, porque ela é que faz a maior parte das vezes as coisas, porque acha que eu não vou fazer bem ou isto ou aquilo. Eu posso dizer que foi extremamente cansativo levá-lo no intra-rail. O intra-rail era uma atividade para pioneiros, portanto 14, 18, ele tinha 5 anos ou coisa que o valha. Nós tínhamos comboios a apanhar, ainda por cima eles fizeram um programa a pioneiro que achavam que iam visitar Portugal inteiro em 6 dias. Então trocávamos terra todos os dias, nós apanhámos comboios às 4 da manhã. Tipo, chegávamos à terra, deitávamos à meia-noite, 4 da manhã em pé e bora apanhar o comboio, chegar a Évora, 40 graus, puxar as mochilas até à pousada. O Basti foi à madeira também. Foi à madeira duas vezes já com os pioneiros. E a verdade é que ele fez este intra-rail. Nas vezes fui à madeira, a Carmen foi e deu apoio. Na vez no intra-rail, foi a primeira vez que ele foi sozinho comigo e com os pioneiros. E a Carmen, pronto, não foi fácil, foi muito cansativo e etc. O miúdo, passado meses, dizia assim, pai, quando é que vamos outra vez fazer um intra-rail? Ou seja, se o pai está fora de casa, aquilo é a oportunidade dele de tocar com o pai. Depois, quando ele teve 6 anos e ia para os lobidos, ele dizia que não queria ir para os lobidos. E dizia, não, não, eu quero ir para os pioneiros. Já tinha passado uma etapa da vida dele. Ele já esteve em cima de alteado, já dormiu em cima de alteado. Já andou a pé com os miúdos, não sei o quê. Já foi duas vezes à madeira com os pioneiros. De facto, eu percebo que ele acha que há certos desafios que... Para ele já estão ultrapassados. Que já estão ultrapassados, mas depois vem-se a provar que não é verdade, que ele entra, pois há os conflitos entre os miúdos e não sei o quê, que precisam de aprender a gerir. Mas os próprios filhos... Sim, o escutismo tem isso de bom, que adapta cada aprendizagem, vai lá, não é? Cada secção com a sua aprendizagem própria adaptada à sua idade, vai lá. Os próprios miúdos diziam que o Simão era a mascote do grupo. Eles faziam questão que ele fosse e integravam-no e ele ia na malquice. Eu acho que foi muito saudável para ele e acho que foi uma maneira saudável de equilibrarmos a balança. Podemos discutir do ponto de vista legal da coisa, pedagógico, etc. Se eram mais corretos. Eu digo que enquanto pai e filho foi. Se calhar, se fosse ler as normas do escutismo, dizeriam que eu não poderia fazer isso. Mas eu fio, enquanto pai, a responsabilidade que aquela criança... Sim, eu assumiste a responsabilidade e levaste o teu filho. Era minha enquanto pai e não me arrependo nada. E ele, se calhar, se lhe perguntasse, ele diz que o Intrahail foi as melhores férias da vida dele. Acredito. E, no entanto, houve... Eu não sei se isso passa-se contigo, mas, para mim, o escutismo foi a melhor parte da minha vida. Tirando a questão do nascimento do meu filho, não é? Acho que, para ti, provavelmente, também, como pai, o nascer dos filhos é a melhor coisa que nós temos na vida. O escutismo talvez tenha sido a segunda melhor fase da minha vida. Sabe que o escutismo ainda vai um bocadinho além disso, porque, quer dizer, eu comecei a namorar no escutismo. Portanto, usufruí-te bastante do escutismo. Tem esse peso acrescido e, depois, tem este lado de ter estado com as secções e que é o que... Já ouvi gente que perguntou a outros chefes, não foi a mim, é pá, estás há muitos anos no escuteiro, já deves tirar um grande ordenado daquilo. Pá, e houve uma fase que organizei uma... Estive na chefia do núcleo com o Pedro Zé e com a Carmen e com o chefe Paulo Marneca, que é da freiria. Pá, e houve alturas que... Nesse chip que me caiu no escutismo, ele veio para o meu trabalho e para a vida. Nós sofremos muito a fazer certas atividades. Damos muito nós meses de preparação e, às vezes, estamos um bocado desiludidos porque não conseguimos fazer aquilo que nós... Os mil também notam, mas nós tínhamos pensado mais, estás a ver? Sim, sim. E houve duas coisas que me fizeram num desistir do escutismo a determinada altura. Houve uma atividade que correu para nós, tivemos um ano... Ou seja, nós estávamos na terceira, apresentámos o plano ao núcleo em dezembro. O núcleo nem tinha plano e nós, enquanto terceira secção, chegámos lá. É isto que queremos fazer. E o núcleo teve de fazer o resto do AK NUC com base naquilo que nós já tínhamos feito. E depois houve várias coisas que falharam porque não dependiam de nós. Ou tínhamos pedido ao núcleo, ou via não sei quem fornecer, e nós passámos o acampamento inteiro a apagar fogos e houve um monte de coisas, como os miúdos andarem de mota de água e não sei quê, que não aconteceram e eram para acontecer porque estavam no nosso plano. E, no fim, quando estávamos a desmontar aquilo, estávamos assim numa roda, a descansar, a conversar, e eu estava extremamente desiludido. Disse, pai, isto correu tão mal e não sei quê. E tínhamos andado a dormir durante seis dias. Dormíamos duas horas por noite. E os miúdos, o meu irmão, o Teles, o Rodolfo, estavam lá à nossa espera que desmontássemos porque éramos o chefe, viraram-se para nós e disseram assim. Ah, foi. Eu não notei nada. E aquilo que eu li uma ficha quer dizer que tu tiveste um esforço brutal, que houve muita coisa que não correu como tu queria, mas que isso não passou para os miúdos. Exatamente. E aí inverteu-se o chip para mim, que é, eu gostava de fazer um novo AKNUC e emendar todos os erros que fiz no primeiro. Por isso é que fizemos um segundo mandato por insistência minha e no segundo fiquei de coração cheio porque... Ficaste com a missão completa. Ficou uma coisa ou outra que não fizemos, mas 90% correu como o programado. E a outra coisa foi quando, e foi isso que me fez ir para o núcleo, foi quando nós fomos substituir uma equipa que não podia ir fazer uma atividade e eu juntei-me a uma reneca e ao Pedro, sem conhecer uma reneca, para ir para a frente de uma atividade. Fomos desafiados com o núcleo. Olha, vocês conseguem fazer? Vamos fazer? Pá, e no momento final daquilo, há aqueles discursos que são uma seca, que a malta está lá e agora a primeira, e sobe o chefe e equipa de animação, e lá lá, e estão lá os Luíses, e os Luíses... E os pioneiros pior ainda, que é aquela idade que eles querem enamorar uns com os outros e trocar os números de telemóvel e querem lá saber. Pá, e quando o Paulo, que é uma pessoa carismática, sobe ao palco e chama a equipe, e diz que não é em nome dele que chama a equipa, que me chama a mim, e chama os outros que lá estavam, pá, e o Paulo dá um abraço. Quando eu subi ao palco, eu disse assim, eu naquele momento senti, aquele abraço valeu mais do que se me tivessem posto 500 euros na mão depois do esforço que a gente tinha feito. E os miúdos, quando ele começou a falar, sem ninguém pedir, não foi uma coisa pedida, levantaram-se todos e aplaudiram. E tu tens um sentimento de dever cumprido, que é isso que as pessoas não compreendem, que nos dá o voluntariado. O que nos dá o voluntariado não é o dinheiro. Mesmo em situações que existem, onde existe, que eu considero que é possível tu estares a fazer um misto entre voluntariado e remunerado, que é quando tu estás a exceder aquilo da remuneração, já estás a dar mais de ti, e se fosses ver aquilo à hora, já era ilegal, já eras um escravo, estás a ver. Mas o retorno não é darem-te um bónus a isto adornado. Não é. Não é. É quando tu vês... Lá está aí. Nos miúdos é igual quando tu vês um sorriso num miúdo, quando tu vês num miúdo que é introvertido e de repente vai a um sítio. Como eu tive miúdos nos Pioneiros que eram completamente introvertidos e hoje fazem workshops de cozinha. Eles não eram capazes de apresentar uma peça de fogo-conselho. E tu sentes que se calhar contribuíste um bocadinho para aquilo. Exatamente. Mas o escrutismo no fundo é isso mesmo. É lutarmos a nós seres humanos de outra visão e de outras capacidades e despertar em nós coisas que se calhar nós até nem sabíamos que tínhamos. Sim. Isso aconteceu comigo também. Aconteceu. E ainda hoje tenho 44 anos. Já estou a falar do escrutismo há muitos anos. Saí com 18 anos. Já lá está a descendência. Já lá está a descendência. Vamos lá ver se a descendência agora apanhou esta fase da epidemia muito complicada. Porque eles hoje em dia gostam menos da teoria e mais da prática. E se calhar nós nessa idade também gostávamos mais. Mas hoje em dia é diferente. E tenho alguma dificuldade com ele. porque não há acampamentos. Não há acampamentos. Tenho imenso. Tenho imenso. O meu vai lá porque vai obrigada. Porque o senhor não ia à reunião nenhuma. Claro. E o meu também não. O meu também não. Eles gostam dos acampamentos. E no fundo é isso mesmo. Se nós olharmos para o nosso trajeto também no escrutismo. Lá está. A atividade do Akanu que era o expoente máximo é o Akanak. Mas... Tu tiveste outra. Que eu queria falar sobre isso. Que é... Tive várias. Tive o Festival Escrutista do Oeste em Cos. Tive Mafra. Os carros... Era aí que eu queria. Os carros de rolamentos. Nós chegámos lá e limpámos aquilo tudo. Ganhámos aquilo tudo. Quantos... Isso é uma coisa que as pessoas se calhar... Tínhamos 12 anos. 12 anos. Já foi há muitos anos. Os campeões sempre que iam a uma competição dessas de carrinhos madeira limpavam os prémios todos. Limpava-se. 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 É que ai, tal... Mafra... Não sei que... E vi... E depois sentia da parte dos outros... Essa questão. Dos ciúmes... Parece que nós fazíamos aquilo. Não era para ganhar. Nós íamos para participar. E o resultado dessa participação foi chegámos lá e ganhámos tudo. E ganhavam tudo porque... E tivemos muita sorte de apanhar já não sei em que secreção é que estavam mas tivemos muita sorte de ter um Pedro Zé a apoiar, o Jorge Damas a apoiar, acho que o teu pai já estava no núcleo. O Luís Domingues ali na oficina O Luís Domingues na oficina também, contribuiu para isso tivemos muitas a primeira vez que desceámos o carro foi no Festival Escudista do Oeste em COS, em que pronto foi a primeira vez, aquilo não correu muito bem mas ficámos logo em terceiro lugar acho eu, já não me lembro muito bem mas acho que era assim, ficámos em terceiro lugar e a partir daí foi sempre a limpar sempre os troféus todos ainda hoje os troféus existem o carro já não existe e se eu ia te perguntar o carro já não existe como muita pena minha o carro foi preservado estes anos todos mas o teu primo Pedro Zé pediu-me o carro o carro estava na minha casa guardado religiosamente e pediu-me o carro aqui há três anos salvo erro aqui para para os carrinhos de rolamentos não sei se acho que até estiveste na organização disso estive, pelos escuteiros pronto e eu senti-me a obrigação de trazer o carro porque foi o Pedro Zé grande parte do carro foi o Pedro Zé que fez pronto nós estávamos lá assistimos mas o Pedro Zé foi o o mentor da construção do carro não é? e eu senti-me a obrigação ele mal falou nisso eu disse sim senhor vai acabou-se ponto final e veio muita gente viu muita gente andou mas lá está era uma coisa com 30 anos não foi o fim dele mas foi quase o fim dele mas aqui entre nós o carro tem um sabes que anos mais tarde tu se calhar não soubeste isso os carros voltaram a participar na altura com o Diogo Furtado a ir correr eu não fui a essa essa atividade não me lembro porquê deve ter tido outra coisa apesar de pertencer à secção e foi com o Idalécio à frente e então o cacto refoi e mais uma vez limpava os prémios como se não houvesse amanhã e de facto os nossos carros tinham um segredo que até hoje os outros agrupamentos todos não fazem ideia qual é e eu não quero não quero revelar o segredo aqui mas era legal atenção certo nunca fizemos nada fora dos regulamentos porque havia regulamentos havia regulamentos e o carro cumpria com o regulamento exatamente sempre cumprimos os regulamentos mas da última vez tu percebes a desconfiança foi tanta e um dia que eu sento aqui o Idalécio 8 falar sobre isto porque ele dá de saber contar a história melhor que ele os chefes quiseram ir fazer uma inspeção aos regulamentos e às rodas do carro dos campeões porque aquilo andava muito mais que os outros e o Idalécio disse não senhor e então eles queriam para provar-se isto e aquilo e o Idalécio disse sim senhor vamos lá mas é de noite e vocês levam determinada coisa porque a conversa deles é que nós tínhamos rolamentos metálicos nas rodas do carro e ele disse não vai lá com uma chave de fendas ou com um tetor de metais e vais lá ver umas as escuras e assim foi foram lá verificar não chegaram a conclusão nenhuma portanto continua o mistério no ar e eu na verdade gostava que essa atividade fosse aliás quando faço aqui os carros de rolamentos em Campelos que começou por ser carros de rolamentos e depois passou a carros mais loucos e eu já disse em agrupamento disse nós quisermos escalar isto a outro patamar porque isto a malta da terra já aceita bem já há malta de fora que vem é misturarmos isto com uma atividade de escrutista e depois ter pontuações para os escuteiros e para os nossos escuteiros desafiar isto para o núcleo e eu disse vocês metem mais de 100 carros aqui a participar vamos a um conselho núcleo pá e porque tenho mas fazer não com os carros antigos com esta norma cá agora porque eu para não ter problemas de rolamento o que fiz foi há um rolamento que a única coisa que diz é que não pode haver motor ou pedais ou não sei o que o resto é o que as pessoas quiserem mas a questão do motor que tu falaste aí é uma questão muito importante no meu tempo os motores eram muito importantes lembras-te que eram os motores o motor era a pessoa que empurrava era a pessoa que empurrava um deles já não está entre nós que era o Nuno o Nuno o Nuno Soares o Nuno chamava-nos o Chará lembras-te lembro-me irmão do João Paulo irmão do João Paulo filho do senhor do enfermeiro do caso de Tempelos lembras-te do Nuno tínhamos o carro de Tempelos o carro da equipa águia era o Nuno que era o motor que era o gajo que empurrava o nosso que era o Lince 2000 era o Helio da Cabeça Gorda mas vocês estavam à frente do tempo era o Lince 2000 era o Lince 2000 atenção oh pai isso tem a ver com o Night Rider o Justiceiro do 2000 etc etc o nosso era o Lince 2000 e então tínhamos um motor também muito potente que era o Helio ou seja nós éramos todos a mesma idade mas eles dois eram corpulentos e tinham muita força vocês chegaram ao ponto quem disputava o primeiro e segundo lugar era Campelos Campelos pronto sempre que havia uma divisão aqui é assim é agrupamento de Campelos nós tínhamos uma patrulha da Cabeça Gorda não é? formado por elementos da Cabeça Gorda ou seja havia quase um despique intra agrupamento um despique saudável era um despique saudável eu acho que sim mesmo dentro do agrupamento isso muitas vezes notava-se nas atividades e era uma patrulha da Cabeça Gorda mais tarde houve uma equipa da Cabeça Gorda não é? porque nós subimos e com muita pena minha eu não consegui transmitir isso ainda tentei transmitir isso ao meu irmão sim continuar com uma equipa da Cabeça Gorda uma patrulha da Cabeça Gorda para tentar trazer as pessoas da Cabeça Gorda para Campelos porque ainda hoje passado estes anos todos nós temos 40 anos notamos isso é muito difícil levar pessoas de Campelos para a Cabeça Gorda muito difícil trazer pessoas da Cabeça Gorda para Campelos muito difícil nessa altura nós conseguimos com os coteiros lançámos a semente lançámos o embrião mas nem sempre se conseguiu nem sempre se consegue fazer isso agora acho que a coisa ainda está mais quebrada porque os miúdos como não brincam tanto na rua eventualmente às vezes brincam mais com miúdos que são fora da terra que os que são da terra claro ou seja as amizades já não se nós íamos para os campos e quer dizer hoje eu tenho vontade de deixar meu filho ir sozinho para a escola mas sei perfeitamente que se o meu filho for sozinho para a escola e tiver um acidente eu sou acusado de ser pai negligente são outros tempos e no entanto eu próprio possivelmente tu ias para a escola a pé na boa porque a escola era a tua escola da tua casa à escola primária são poucos metros a atravessar a estrada a minha casa era se calhar 200 metros da escola primária e eu lembro que até havia colegas que vinham mais longe da Carrasqueira casal do forno e nós íamos todos juntos o que é hoje uma coisa impensável apesar de hoje termos até passeios mas é uma coisa impensável porque o movimento é muito maior acho que há um medo mais generalizado sim a sociedade tem mais medo de deixar as crianças sozinhas que às vezes os prepara menos para os problemas do futuro claro é causa e efeito vai lá é causa e efeito porque na verdade depois tentamos compensar com estas coisas com vais para esta atividade tal porque sei que ele está tal das duas às quatro está ali portanto eu sei que ele está lá vais para a atividade tal vais para a atividade tal então pronto é essa a compensação que nós damos de lhe subtrair talvez a liberdade e prepará-los menos para a autonomia enquanto pai e ainda não inventaram a máquina do tempo apesar do meu filho dizer que um dia vai inventar a máquina do tempo diz que é para poder voltar atrás e para os pais não morrerem e não sei o quê diz que vai fazer a máquina do tempo quando ele voltar eu posso experimentar outras abordagens agora não não o posso e nós vivemos numa sociedade que é uma pessoa faz uma coisa e nós dizemos e nós corrigimos não é assim etc etc mas tu reparaste todos os avanços que o mundo teve foi porque alguém experimentou fazer uma coisa que não era expectável ser feita e esse balanço enquanto pai entre ralhar ou incentivar o erro é pai uma luta interior o mundo risca a parede nós ralhamos então mas quem é que me diz se ele riscar a parede inteira não vira Picasso temos que fazer um equilíbrio entre uma coisa e outra no fundo é isso tentar disciplinar mas porque é com os erros é que nós aprendemos no fundo é assim não há outra maneira de aprender podemos aprender o que está nos livros temos a nossa formação mas quando chegamos à parte prática da vida e hoje chega-se à parte prática cada vez mais tarde trabalhamos entramos na área de trabalho cada vez mais tarde estudamos cada vez mais mas quando chegamos à parte prática é começamos a ver realmente o que é a vida isto para mim é ridículo em termos profissionais ridículo o governo ter uma lei que entrou aqui há uns anos que os miúdos só podem ir trabalhar aos 16 porque quer dizer pensando comigo o trabalho traz algum que de responsabilidade e perceber ter o dinheiro para comprar as coisas dele não se trata de exploração infantil eu na altura não gostei que o meu pai me tivesse mandado trabalhar com 9 anos porque eu perdi uns óculos não sei o que hoje digo muito obrigado por ter feito isso quer dizer e os miúdos se tu reparares a partir essencialmente dos 14 porque até aos 14 eles ainda são miúdos ainda ficam em casa ainda não querem aquela coisa estamos em pandemia diferente ainda não tem a coisa de cair tanto para as discotecas e sair para as festas a partir dos 14 eles estão sedentes disso e então os pais têm um problema para resolver que é eles não podem deixar de ir trabalhar mas aos 14 os miúdos já têm uma certa autonomia pelo menos na ideia deles o que é que os miúdos dos 14 aos 16 durante dois meses de férias fazem no campo de antes iam para o tomate ou para a pera claro agora o pessoal da pera se tiver alguém de 14 anos pode levar uma talhada do tamanho do mundo sim porque são questões talvez mais profundas porque tu já há umas talvez há duas décadas ou mais atrás que vivos sobre uma uma democracia com muitas ideias de no fundo de esquerda muita proteção muita proteção muita proteção quando se fala que o fulano enriqueceu e fulano enriqueceu e não sei o que mais mas há uma proteção muito grande na sociedade e essa proteção há nas crianças também nessa questão das crianças e eu não tive jardim de infância o meu jardim de infância foi com os meus avós que Deus tem na agricultura na fazenda chamava-se a fazenda hoje se calhar essa jardim de infância proporcionou-me a mim talvez uma maior capacidade de resistência de luta a se calhar a certas adversidades mas é engraçado tu tens países como Finlândia acho eu aprendi mais tarde não é aprendi mais tarde do que o meu filho aprendeu certas coisas mas se calhar tive outras vivências que ele hoje com 10 anos ainda não tem e não está preparado para isso nós vemos a questão da sim os nórdicos querem voltar não porque nessas escolas é escolas que não tem portões não tem muros tem uma área verde muito e que fazem português misturado com matemática e andam a contar os pássaros e não sei o que e privilegiam a rua e etc e eles estão como atenção eles partiram de um número abaixo e decidiram reformular o ensino e passaram para primeiro lugar a nível mundial e estão a querer fazer reforma neste momento e o nosso ensino que atenção eu sou crítico do sistema de ensino desde que entrei nele que é engraçado que eu sempre me senti deslocado no sistema de ensino porque primeiro porque aprendia uma fase achei que aprendia mais rápido que os outros e se calhar aprendi e fazia depois comecei a perceber que isso é uma realidade mesmo no escritismo veja cada miúdo tem velocidades de aprendizagem e depende da área também percebe que seja difícil ao ensino me dar o chip para perceber que a formação não deveria ser generalizada e devia ser individualizada aqui de uma delas é muito mais exigente percebo que a vida dos professores é horrível não é nada facilitada mas felizmente percebo que aquilo alguma das coisas que damos do escritismo e desta minha visão e do que tem os nórdicos eu disse uma vez a uma mãe de uma miúda que eu tinha nos escuteiros neste momento é mais importante a sua filha estar no escritismo do que a sua filha é preferível que ela chume claro que a mãe achou aquilo uma ofensa a verdade é que a miúda saiu do escritismo para se dedicar às notas e depois entrou num curso que a meio do ano desistiu portanto nitidamente não era aquilo que ela precisava ela precisava de arrumar a cabeça e ainda sentir aquela pressão e etc na volta que eu dei às escolas deste país uma coisa é o achar outra coisa é que tive a possibilidade de fazer um projeto nas escolas e visitei 72 escolas deste país nos distritos nesta faixa etária 14-18 mais ou menos e apercebi-me que existem disparidades gigantes às vezes no mesmo distrito de um lado para o outro que a maior parte delas que é uma noção que eu não tinha tem a ver com as direções ou seja quem está na direção faz com que aquilo se propague pela postura da pessoa faz com que aquilo se propague organicamente pela escola toda e eu ao telefone conseguia perceber se a escola tinha abertura para o que nós íamos propor porque nós tirávamos chegámos a tirar 300 minutos do dia normal de aulas deles para tê-los em auditório para fazer um dia que era zero aulas e tínhamos os minutos a gritar a correr dentro de uma sala de aulas a fazer apresentações e ouvir palestras e havia pessoas que levavam aquilo a mal porque tinham desmarcado a testa e eu dizia ok e depois a seguir comunicava a testa e eles recebiam um comunicado a testa de dizer vocês vão ter de receber estas pessoas para fazer isto e é pior tu ir para um sítio que as pessoas estão contrariadas como é óbvio mas visitei uma escola que só não vou contar a história aqui porque contei no episódio anterior com a Raquel mas passa por uma escola que é pública não tem cacifos ou seja os cacifos são abertos não vês um aluno passar à frente da outra numa fila não vês os alunos a passar à frente do computador não vês os professores a passar à frente dos alunos para comer não vês ninguém usar o telemóvel na comida não vês ninguém ser mal educado como funcionário pá parece outro mundo e é uma escola pública no interior do país e aquilo é outro campeonato pá e aquelas coisas e afinal é possível e gostava que o nosso ensino tem muito a ver com o que tu dizes é a dinâmica de quem está à frente quem está à frente da escola da direcção eu sou um bocadinho crítico em relação aos agrupamentos sim por tirar a proximidade exatamente exatamente se nós tivéssemos que ter agrupamentos que fosse por exemplo o agrupamento de campelos de escola campelos sim não é sou um bocadinho crítico em relação ao que se fez estes últimos dez anos aglomerar aumentar as escolas aumentar aqui no caso de campelos fizemos uma escola nova é bonita ótimo é muita gente é gente demais eu acho que sabes que quebra uma coisa que havia de antes temos um jardim de infância junto com a escola com a escola primária com a escola básica com a C mais S ao lado sabes que eu lá está eu não sei do ponto de vista de análise de números e de crescimento dos alunos não posso fazer mas tenho mais ou menos essa ideia que tu eu penso que para o crescimento humano houve coisas que foram importantes o momento que tu percebes que estás nervoso porque vais sair da básica para ir para uma escola onde não sabes como é que vão tratar e se vai haver praxe e isto e aquilo acho que isso faz parte do termos aquele impacto de hipótese conhecido e que acho que numa escola aglomerada isso eventualmente não acontece não acontece tanto não só não acontece como depois há outras situações que são prejudiciais porque possivelmente eles captam o que tem de bom e o que tem de mau os mais os mais velhinhos não é? e isso depois a nós pais traz-nos algumas dificuldades também opá sim o meu o meu por exemplo enquanto teve na creche teve uma educadora ela está excepcional mesmo muito boa a Carmen disse tive a sorte do tamanho do mundo eu não sei se é por isto ou não não sei se a pessoa tem dificuldade de ter filhos ou não tem mas era uma educadora que não tinha filhos e então eventualmente tratava os educantes como uma paixão imensa nitidamente uma coisa que não se costuma ver quando se chama alguém para um trabalho é se tem perfil e etc é só o currículo académico e aquela pessoa sim, eu sei a quem que estás a referir e tenho essa opinião também da educadora uma paixão imensa por aquilo sim, além de ser uma grande profissional como pessoa também sim e depois quando o Simão passou dessa fase para a fase seguinte foi um para a escola básica para a escola básica foi um choque grande sendo isto o mesmo que eu claro e para além disso houve outra coisa que o Simão não tem muita coisa sofreu alguns episódios de bullying com os elementos mais velhos com discursos tipo ele tem uma coisa que nós cultivamos muito em casa aliás se tu perguntares alguma vez ao Simão ele diz assim não, não o meu pai se disse é porque vai fazer eu até hoje e isto já me gostou imenso às vezes já tive vontade de chorar e tive dificuldade eu sempre que lhe disse uma coisa nunca voltei atrás mesmo que eu disse-lhe estás uma semana de castigo com isto e aquilo ele até pode suportar bem metade da semana e não sei o que e não sei o que mais não até o fim e então ele diz o meu pai não mente quando eu lhe digo há tempos disse-lhe que lhe comprava uma planta carnívora a quantidade de vezes que ele disse não te esqueças enquanto a planta não apareceu em casa ele não te deixou descansar ele não te deixou descansar de vez em quando vinha com aquele discurso e então ele tem um lado muito puro de deixar que as pessoas não mentem e que não fazem mal e os miúdos têm aquelas conversas que são conversas dos miúdos e eles não fazem aquilo por mal quando ele saiu do dia de infância para a básica foi um choque muito grande foi porque ele passou por momentos semi-depressivos que nunca foi um miúdo muito depressivo mas tinha a ver com porque ele achava que não valia nada porque os outros lhe diziam que ele não valia não valia nada em sentido inverso outra coisa foi quando andou a fazer esta coisa dos telejornais também não teve capacidade emocional quando houve aquele último episódio que apareceu pessoas a agradecer e depois eu disse ao gel porque eu tenho contacto com o gel de trabalho mandei-lhe um whatsapp fazem um vídeo e não sei o que e ele andava a ouvir aquelas músicas do gel aquelas músicas parvas do sal grosso e não sei o que passa a edu cagar e andar passa a horas a ouvir e a rir-se quando entrou ali o gel e coleguinhas de escola que ele gosta ou não sei o que ele saiu quando estava a ver o vídeo e foi-se embora e depois começou-me a dizer eu vou apagar aquele vídeo e não vou entrar no meu YouTube e vou apagar isso tem a ver com o quê? ele não estava a saber lidar com o elogio também lá está isso é uma construção e uma vez o Guilherme foi lá e na brincadeira disse eu quero um autógrafo teu vou ter o primeiro autógrafo teu e ele lá foi dar o autógrafo entrou em casa danada bateu a porta nunca mais dou um autógrafo para a vida portanto ele não lida muito bem com o elogio assim também e que a crítica que a crítica pior que a crítica penso que é uma coisa extraordinária nós podermos dizer que a Ampelos tem uma C mais S mas depois por outro lado se calhar não devíamos ter a C mais S porquê? porque os miúdos necessitavam de sair daqui com a idade que vão com os 12 anos com os 12, 13 anos cortar a ligação umbilical com os pais porque se tiveres uma coisa é que estares aqui e sabes que o pai está aqui ao lado a trabalhar ou a mãe e outra coisa é saber que estás a 12 km dos pais são coisas totalmente diferentes portanto neste caso saímos aqui para ir para o Torregeras não sei se foi o teu caso mas o meu foi e o meu foi mais cedo com 10 anos o meu é diferente sabes em que? é porque eu entro direto para aqui aliás não sei se foi isso um dos motivos que fez o meu pai impulsionar a BC mais S foi pensar se calhar os meus filhos depois têm condições para ficar aqui não sei se foi se não foi mas a verdade é que eu entro aqui que ele nessa altura foi pelo bem de todos implicitamente tu usufruíste disso claro mas o teu pai pronto penso que foi para o bem da comunidade foi um impulsionador estou a dizer é que uma coisa pode ter levado a acelerar a outra claro sem a pessoa se aperceber até não sei não sei se isso não mas o engraçado é que eu fiquei em Campelos mas quer dizer mas a minha mãe trabalhava em todos e o meu pai trabalhava fora também portanto eu estar em Campelos na verdade estava deslocado deles na mesma portanto senti essa quebra na mesma deixei de estar numa escola tão perto e passei de estar numa escola mais longe mas temos no caso já foi há três décadas atrás a diferença entre a cabeça gorda que era onde eu morava e Torres Vedras era muito acentuada e eu fui para lá com 10 anos era como tu ires para outro mundo foi outro mundo e eu senti que cresci muito nessa altura e acho que é ótimo termos aqui uma escola é excelente termos aqui uma escola tem os seus problemas de funcionamento os seus problemas mesmo em termos estruturais tem problemas que não estão a ser resolvidos mas se calhar os miúdos com 12 anos deviam já usufruir outro ambiente outras vivências não é fora de campeões mas isto é uma discussão e sabes que com uma parte dessa proteção que tu falavas há bocadinho para que não sei porque eu eu nem entendo bem nunca estudei política no sentido de eu quando me perguntavam eu dizia se sou de esquerda ou de direita eu olho ou gosto de ouvir os debates e etc mas nem sequer percebia bem a diferença de esquerda e direita agora percebo mais um bocadinho nos anos muito recente se calhar enquanto a parte quando comecei a ter a parte de empresário digamos assim e há alguma parte que percebi que se calhar nalgumas coisas me colo mais à direita embora algumas da esquerda também as consiga rever e também acho que é preciso alguma proteção mas tem a ver com a questão de achar que há uma uma proteção excessiva no lado do Estado do Estado ou seja acho que se o Estado funcionasse mais próximo daquilo que funciona ao privado com objetivos uma segurança social que se calhar trabalhava mais depressa as finanças trabalhavam mais depressa e a justiça trabalhava mais depressa e nisto se calhar é uma posição muito mais radical à direita que eu diria assim por mim nem sei se isto eras um liberal se calhar muito mais eu já dizia assim todos os portugueses por mim recebiam 500 euros e todos podiam receber 50 mil euros e dependia por objetivos tanto na função pública como no privado e havia gás que não se queriam chatear e queriam vós 500 euros para casa e havia gás que se iam escolar tal e qual como em termos de processos de segurança social e etc não havia problema nenhum de segurança social que está fechada a dois dias por semana se as pessoas fizessem o trabalho todo em três dias e eu com os colaboradores que chamo para os meus trabalhos essencialmente é assim que funciona e eu sou igual aliás quando pedem um orçamento para ir fazer um festival por exemplo eu dou um orçamento que é tipo uma empreitada ou seja aquilo pode levar três dias se eu for muito bom ou pode levar nove dias se eu for péssimo ou nove meses mas o orçamento está assumido e a pessoa quando vive com esse desconforto que não existe do lado e é aqui que eu digo que neste aspecto eu sou crítico da esquerda nesse desconforto de poder perder o emprego faz com que a pessoa tenha que ter mais afinco no trabalho tu vais-te deitar e estás preocupado com os pintos a pessoa que trabalha numa coisa pública atenção isto há funcionários públicos excelentes funcionários públicos e nem todos os funcionários públicos estão numa posição de por exemplo às vezes dizem ah os políticos isto ou aquilo eu digo se calhar os políticos alguns deles até ganham pouco porque se calhar se ganhassem mais iam para lá gente mais competente do que aquela que lá está porque quer dizer sem dúvida há gás que vão para a política se estivessem no privado tiravam muito mais dinheiro do que no público há ali uma fatia grossa que eu digo que se calhar tipo por exemplo a história de diminuirmos o número de deputados é pá há um grupo deles que estão ali que se calhar estão no WhatsApp o tempo todo e recebem uma dizer agora é para votar sim e eles se calhar nem sabem em que estão a votar e esses esses eu posso completamente dispensáveis eu não sei se é ou não porque eu não gosto de ser crítico sem ter estado por dentro eu nunca tive a trabalhar no parlamento eu não sei o que é que eles fazem mas também se calhar se fosse mais claro para as pessoas não havia esta crítica ou esta suposta crítica a sensação que eu tenho é que eles votam que sim e que não e que trabalho efetivo há dois ou três que fazem pá e aqueles que estão no meio é aquela posição que eu acho que quase todos nós quando criticamos era a que nenhum de nós nos importava de estar porque aqueles gajos nunca são visados nas revistas nunca são visados nos jornais e nunca têm falta de dinheiro ao fim do mês votando sim ou não como alguém diz ou seja e quando saírem de lá têm uma proteção para o resto da vida e tu pensas assim aquilo é quase um emprego não existe em lado nenhum porque tu dizes mal o António Costa ou isto ou aquilo mano esses entram com cabelos pretos e saem com cabelos brancos eu não sei se é bom se é mal eu não gostava de estar na posição deles disse eu sei não é gostava teres a vida descortinada pá e aquilo não mas quem quem chega a esses patamares já se preparou para isso talvez estruturalmente sim a pessoa quando entra deve saber ao que vai sim e está preparada portanto toda a vida se preparou para isso penso eu para essa e é preciso saber gerir essa exposição que acaba por ter da vida privada do que faz agora aí pronto é cada um tem que saber gerir a sua posição pessoal agora em termos profissionais sem sombra dúvida que há ali uma faixa grande no parlamento não está lá fazer nada é verdade não está lá fazer nada se calhar não era necessário tanta gente há lá alguns trabalham nós hoje em dia acompanhamos se tu fores amigo por exemplo se tu fores amigo do Duarte Pacheco vejo que o Duarte Pacheco agora quer se candidatar à Câmara de Torres isso é outra história mas vejo que ele até apresenta trabalho estou aqui estou ali ele alguma coisa tem de fazer eu estou nesta comissão estou naquela comissão portanto efetivamente não pode ser à toa que o governo troca e fazem questão que ele se mantenha na mesa da Assembleia alguma coisa é sim mas isto é um exemplo isto é um exemplo portanto há ali alguém que trabalha há ali alguém que trabalha no fundo no meio daquela agenda há alguém que trabalha mas também há ali essa fatia que era perfeitamente dispensável agora o sistema é assim lá está eu não sei se é ou não mas um dia sentar aí o Duarte Pacheco vou fazer questão de perguntar o que é que fazem o rei daqueles deputados que estão ali no meio que nunca há bem a boca ele vai dizer que estão na comissão tal e na comissão X e estão no gabinete tal e no gabinete X pronto no fundo aquela gente está toda a trabalhar mas há ali uma faixa que não faz nada pronto isso é verdade e depois na altura das votações como dizem muito bem chegam lá e estou aqui afinal estou aqui mas se o sistema o sistema foi implantado assim vai ser muito difícil no nosso espaço de vida nós passamos aqui uma vida inteira a debater e a chamar nomes a eles etc etc mas no nosso espaço de vida vai ser muito difícil ver isto mudar algum dia portanto temos de viver com isso o problema no meio disto tudo é nós termos pessoas que ocupam esses lugares mas que usam esses lugares para benefício próprio além da sua remuneração porque como tu disseste e muito bem se calhar alguns que até são mal pagos e se calhar se um primeiro-ministro ganhasse isto é quase um escândalo nunca ia chegar a estes valores mas 20 mil euros ou 25 mil euros por mês mas a questão é que eles ganham isso se forem administradores no privado conseguem ir buscar isso exatamente era isso que eu ia chegar mas tu sabes que há empresas privadas que funcionam muito bem e que chegam ao final do ano e dão muitos lucros e que esses lucros são sabes que eu quando entrei para o mercado dos eventos cheguei a ver orçamentos de pessoas que eu trabalhava à diária que eu achava quando comecei a ver orçamentos de Lisboa e eu estava habituado o pessoal acha que eu misturo aqui os assuntos mas eu misturo porque são mesmo misturáveis da festa dos campelos versus o Noz Alive há coisas que eu às vezes vejo no Noz Alive digo isto nem na festa dos campelos e às vezes vejo isso e levo no ao e depois a festa dos campelos tem uma grande coisa acima do Noz Alive que é com voluntariado lá se me desiste chatear com um gajo mando lá a fava e meto dinheiro em cima da mesa e vem outro e está feito portanto tem muito mérito mas isto a propósito desculpa o que é que estavas a estávamos a falar da remuneração ah da remuneração sim pronto e então via algumas pessoas no meio que pediam determinado ordenado e eu achava os preços todos pornográficos em Lisboa quando via valores pô se eu fosse pagar isto isto não faz sentido nenhum etc etc e depois apercebi-me que de facto as coisas não devem ser valorizadas pelo valor o Cristiano Ronaldo custou não sei quantos milhões para ir para as Juventus mas aquilo ao fim de pouco tempo estava pago em camisola essa pessoa que eu cheguei a ver determinados orçamentos que pá que são impensáveis porque eu não ganho aquilo em seis meses e era para uma diária olhava para aquilo e depois a pessoa arranca para o trabalho e o cliente aparece um problema novo do espetáculo que está a produzir e se a pessoa estivesse a ganhar cinco mil euros de repente tem um problema que custa oito mil e o gajo consegue resolver por dois mil até o gajo que está a receber cinco mil está a fazer o outro poupar mil exatamente nem mais e a visão tem de ser muito mais essa é o que é que a pessoa produz o que é que a pessoa rende se houver um gajo no governo que ganhe cem mil euros por mês e que a nossa dívida externa baixe por aí e baixo eu digo pode ganhar quinhentos mil exatamente não estou minimamente preocupado apresenta o trabalho usufruímos todos desse pagamos menos imposto ele não está a ser um custo ele está a ser uma mais-valia claro isso é sobre a dúvida claro que custa a pessoa olha para o recílio de ordenado ao fim do mês e depois olha para o lado e diz eu estive aqui nos frangos durante a noite a acordar e não sei o que não sei o que mais e o gajo chegou lá e depois lá está nós temos sido não é e estamos aqui em plena pandemia em plena casa de José Sócrates temos sido governados por pessoas que se revelam têm uma imagem uma imagem trabalhada como pessoa lutadora trabalhadora honesta etc etc mas depois vem-se a revelar porque as coisas não são bem assim não é além de usufruírem muito dos favores dos amigos de beneficiar em proveito próprio provocam grandes danos ao país sabes que eu estive a tirar um curso do ano passado que muita gente não sabe que não tem nada a ver caminhar eu estive a tirar um curso de direção de segurança ou seja eu neste momento posso gerir uma empresa de segurança privada ou ser por exemplo diretor de segurança do aviário não sei se é o caso ou de uma instituição bancária ou de um clube de futebol e fui tirar não com o objetivo de exercer simplesmente porque estive numa reunião que eles debatiam todos a polícia a proteção civil e não sei o quê e eu tive duas horas entrei mudo e saí calado e eu gosto de falar e gosto de poder dar a minha opinião e como eu tinha desconhecimento calei-me e pensei quero ir aprender sobre isto para poder a próxima vez estou aqui faço barulho para ver se muda alguma coisa e se consigo contribuir com com alguma coisa em relação a isto fui buscar isto porque é xista não sei se é do calor perdi-me estava a falar do quê? Estava-nos a falar das pessoas da competência das pessoas à frente das instituições e os danos que causam e tu foste buscar a ideia do que estiveste no curso e que sim, sim, sim fui lá para um motivo de aprendizagem e para poder debater e por isso é que também dizia a bocadinho quando estiver não gosto de apontar as facas assim como tu estás a garantir já que há ali uma fase uma faixa que eles não fazem nada eu tenho essa sensação mas gosto de ter a certeza não tenho a certeza ó Samuel a certeza nós nunca vamos ter mas que efetivamente isso acontece acontece o juiz diz não afinal isto aconteceu mas afinal isto não é elegível não sei o que mais então o juiz está-nos a dizer efetivamente aconteceu já foi porque eu fui buscar o meu curso eu no meu curso tive inspectores da PJ o curso era muito variado tive gajo da Azai tive gajo do Cef a darem maulas tive um gajo de judiciária que escreve as leis para a segurança privada para passar ao parlamento para aprovar ou seja ele diz tudo depois há coisas que passam e coisas que não passam pá tive gajo das secretas portuguesas a dar maulas pá e é surreal quando tu percebes que eles te contam histórias que eles diziam se vocês perguntarem eu nunca disse nada disto eles contam-te histórias de coisas que nitidamente o problema não está no lado de quem quer executar histórias de tu tens aqui uma tu tens aqui uma câmara de vigilância que estás a vigiar os aviários e tens uma para a rua passa ali um gajo assassina o outro dá-lhe um tiro e mata tu tens as imagens perante a lei tu apresentas as imagens levas 15 mil euros de multa porque apresentaste as imagens e não tens direito sobre a via pública o gajo diz que tu não podias mostrar ele a matar o outro e o gajo aquilo não é prova não é prova em tribunal sai prova em tribunal pá como é que isto tem que haver uma reforma uma reforma da justiça que não existiu nem há vontade de fazer essa reforma por isso é que eu dizia no primeiro episódio que fiz disto que foi aquele onde me entrevistaram mais que a Joana gosta mais desse papel não gosta tanto de falar dela e ela perguntou-me então e se tu tivesses num cargo de decisão e não sei o que é que tu fazias eu parei não me foi muito tempo a pensar e eu disse assim já tinha esta ideia depois do curso como me expuseram tanta coisa e soube tanta história ainda mais e eu disse epá era a justiça em Portugal a trabalhar se a justiça em Portugal trabalhasse isto era uma cascata porque se uma empresa te ver dinheiro tu conseguias pôr um processo sem ser um gajo rico para ter de ir buscar um advogado não sei das quantas e aquilo tinha de ser resolvido ias de buscar o carro a casa ou o que fosse tinha de ser tal tal de uma semana para a outra não podia ser o que era se a justiça funcionasse menos gente fugia aos impostos a corrupção na política deixava de existir porque havia condenação portanto era encascado eu acho que passava tudo a funcionar a coisa mais importante é a justiça sim mas o sistema não deixa a justiça funcionar e vai ser muito difícil alguma vez deixar a justiça funcionar livremente nós tivemos aqui uma fase em que se deixou houve um governo eu considero já tem dito isto muita gente o governo passou-se-escolhe deixou a justiça a dar e houve aqui coisas houve encontrar o Sócrates encontrar o Salgado engavotar coisas que tu não viste nos outros anos anteriores não viste e sabes sempre que existiu mas houve ali uma liberdade para a justiça mas tu estás a dizer isso só podes fazer para te ambas estamos aqui também a fazer um episódio a fazer palminhas à direita não há corrupção na direita? eu penso que sim a corrupção é transversal agora há filosofias de pensamento das pessoas que estão à frente das instituições neste caso dos ministérios da justiça em última instância dos governos tu tiveste um governo de direita podia ser um governo de esquerda não é isso que está em causa mas deixou a justiça funcionar não condicionou deixou andar deixou andar e eles encontraram encontraram esta questão do Sócrates isto não foi não foi o ano passado que se encontrou foi há muitos anos atrás que se encontraram o Salgado etc etc e que tu vees passado alguns anos que estas situações estão a ser revertidas então se a situação está a ser revertida há aqui um condicionar da justiça novamente sim há um desacreditar e o que é que isso faz? faz a nós a nós comuns mortais dizer efetivamente isto existe deixamos de acreditar o problema da sociedade é deixar de acreditar tu deixas de acreditar na justiça por exemplo como é que eu agora vou explicar eu tenho três pédulos centros em casa um com 12 anos e outros dois com 10 como é que eu explico esta situação então se eu estou a educar no sentido de serem justos de serem retos serem honestos e depois olham para a televisão e dizem assim até mas ele não roubou até mas havia provas como ele roubou até porque é que o senhor prescreveu e porque é que o senhor que é que é o símbolo da justiça diz que não que afinal está tudo bem então nós podemos fazer o que quisermos não é? não dizem por estas palavras mas no fundo está a ser incorporados neles esta situação e nós o que é que nós fazemos? apagamos a televisão não podemos a televisão não pode ser apagada os telomóveis não podem ser apagados portanto isto é muito mal para a sociedade o que se está a passar neste momento é muito mal para a sociedade estamos a transmitir aos nossos filhos não é? o desacreditar nas instituições porque não é só na justiça depois é em tudo é no sistema de saúde é em tudo eles olham para o Estado e diz ah isto afinal diz uma coisa só para há uma descredibilização imensa tu vais o teu irmão chegou a andar nos escuteiros sim meu irmão foi escuteiro ok pois o teu irmão não quis foi dar continuidade mas depois há uma há uma divisão segundo aquilo que eu percebi no sentido que tu sentes vontade de seguir uma devida associativismo mesmo fora do escuteiro estiveste também no clube da cabeça gorda quase e etc o teu irmão não é uma coisa que me deu um imenso prazer fazer porquê? porque a associação da cabeça gorda não é? a associação desportiva tinha tinha duas equipas de futebol formação tinha na altura que eu entrei o edifício o sede não estava legalizado sequer não é? e havia muitas ideias e muita muita gente queria fazer muita coisa mas temos que começar sempre com uma base e a base é legalizar as coisas não é? e nós legalizámos o edifício fizemos alguns melhoramentos não tanto como gostávamos gostávamos de ter feito mas demos continuidade quanto tempo é que estiveste lá? estive lá há 4 anos só fiz 4 anos e disse sempre a toda a gente fazia 4 anos porque lá está a questão de não eternizar as pessoas não se eternizarem as pessoas deixarem deixarem os outros os outros que estão ao teu lado entrar também e tomar conta das coisas eu percebo isso mas vou-te dizer porque eu insisti para fazer um segundo mandato quando a gente estava a te dizer no caso de 4 anos são 4 anos ok? há uma uma repetição eu sou muito a favor de segundos mandatos porque acho que nos segundos mandatos tu consegues corrigir erros no primeiro porque no primeiro há uma aprendizagem não estive numa situação de 4 anos ainda acho eu acho que era 3 e apanhei 2 2 AK Nucos no caso do escutismo mas como os AK Nucos são de 4 em 4 anos eu senti que queria estar num segundo e de facto senti que complementei aliás no fim do segundo aquilo correu muito bem do ponto de vista da equipe para a animação que estava houve chefes a pedirem-nos para nós continuarmos e fazermos mais um mandato e nós dissemos que não e estava feito portanto eu percebo o que tu dizes do eternizar e porque deve haver renovação e etc mas dois mandatos não me parece uma coisa sim um primeiro mandato de aprendizagem e de aplicação de algumas coisas e o segundo mandato de conclusão de tarefas de projetos porque os projetos vão ser imediatos os projetos tu lanças a semente e o projeto vai crescendo muitas vezes a direcção que vem a seguir estraga-te esse projeto porque tem outra visão exatamente a visão que eu tenho em termos de que apliquei na cabeça gorda foi fazer quatro anos muito intensos quatro anos em que dei muito de mim à instituição e que também obriguei quem estava ao meu lado a me acompanhar conseguimos fazer algumas coisas interessantes equilibrámos financeiramente a instituição desenvolvemos mais um bocadinho a festa da cabeça gorda isto não é uma crítica ou se quiseres é uma crítica construtiva mas a cabeça gorda movimenta a festa da cabeça gorda perde 30 mil euros e tem um retorno de cerca de 10 mil campeões nem sempre consegues há proporção nem sempre consegue fazer estes números mas pronto não é uma crítica direta à festa de campeões a cabeça gorda é o que é conseguimos fazer algumas reformas no modo de funcionamento da festa em que nos trouxe esse retorno agora foram quatro anos muito intensos em que a equipa deu muito de si própria mas lá está é preciso saberes entrar mas depois é preciso saber sair porque é do povo as instituições são do povo e é necessário que o povo participe nelas se tu ficas fazes um mandato fazes um segundo mandato e continuas repetitivamente mas algumas das pessoas que estavam com ativo eram continuidade? sim algumas eram algumas eram outras ainda há um ou dois que ainda continuam lá menos ativos mas deu-se continuidade a semente filho que ficou? eu penso que sim penso que sim já depois disso já teve alguns períodos turbulentes também em termos de direção mas lá está eu acho que é uma missão que todos nós temos porque aquilo foi feito pelos nossos antepassados feitos os nossos antepassados a maior parte deles que já não estão entre nós década de 70 quando aquilo foi princípio da década de 80 e que nós temos a obrigação e tu foste pescar esse lado do associativismo que foi ao teu pai? olha o Samuel eu posso dizer que a primeira coisa que eu fiz quando entrei na associação que ainda não éramos direção éramos uma comissão foi fazer celebrar os 25 anos da instituição em que chamei todos os presidentes anteriores não consegui chamar os fundadores porque já tinham falecido mas todos os presidentes de direções anteriores que simbolizavam toda a gente que tinha passado por lá a trabalhar e agradecemos fizemos uma festa fizemos uma festa e entregámos um troféuzinho uma coisa sem significância há um que eu posso dizer que fui buscá-lo a casa fui buscá-lo a casa 1 para participar nessa festa mas depois foi o que saiu mais emocionado dessa festa porque há esta situação muitas vezes nós passamos pelas instituições e não sabemos reconhecer o trabalho dos outros às vezes até pomos em bicos e nós gostamos que o nosso seja reconhecido não é por isso que trabalhamos mas gostamos muitas vezes dizer assim não, não eu é que percebo isto eu é que fui o que fiz mas houve alguém que esteve atrás de nós e isso é muito importante passarmos pelas instituições eu na minha visão tenho esta visão nas instituições passar por lá fazer o melhor possível ok mas agradecer a quem esteve por trás e deixar os outros que venham e que façam diferente mas o que eu estava a perguntar é onde é que tu achas eu no meu caso sei obviamente o associativismo eu sei obviamente porque que eu tenho esta ligação ao associativismo e somos três irmãos e eu sou aquele que tenho e os outros não têm tem a ver que a minha mãe veio da Madeira para cá portanto não conhecia muita gente tinha três filhos e ela dizia assim ó Zé tu leva um contigo e quer dizer o meu pai teve em campanhas políticas que eu ia com ele depois foi chefe enquanto estava presidente junto aqui foi chefe de agrupamento chefe do núcleo do Oeste e eu ia com ele para os acanucos e não sei o que e a semente há de vir aí estava a mover-me nele no fundo eu penso que essencialmente a educação que os meus avós me deram levou-me mais ao associativismo do que provavelmente o meu pai embora o meu pai também tivesse meu pai esteve na gérnese do Centro Social e Proquial o Centro Social e Proquial hoje é o que é mas ele o padre Zé Paulo que tu deves ter conhecido e a dona Graciette e outras senhoras a primeira creche que existiu não foi em Campelos a primeira creche do Centro Social e Proquial foi na Cabeça de Guarda e isso foi impulsionado também pelo meu pai pronto ok tenho essa vertente dele também mas ele foi uma pessoa que se calhar aprendi com ele a saber estar produzimos mas depois há uma altura que temos de deixar a coisa andar isto é com os filhos nós fazemos um filho educamos o filho ainda não cheguei lá mas deve que estar fazemos o filho educamos o filho mas depois chega uma certa altura temos de deixá-lo ir e as instituições é a mesma coisa e se calhar havia essa vertente se calhar do meu pai nunca tinha pensado muito bem nisso mas se calhar foi os meus avós tanto de um lado como de outro foram pessoas que sempre tiveram essa visão de ajudar ajudar os outros pronto e se calhar e tu foste criado com eles tanto com uns como outros principalmente os meus avós do lado da minha mãe que eram lá de casa vá lá pronto e tenho essa visão do associativismo então e depois essa visão do associativismo vou-te um dia a fazer aquele aquele passo mais ousado e que eu acho que devia ser desmistificado no sentido que eu acho que a política na sua género é servir as pessoas a política é servir as pessoas as associações é servir as pessoas no entanto com estes casos que tu vês e ouves e não sei o que acho que a política tem um grande trabalho a fazer para ter lá pessoas boas porque tem de provar que a política tem de se aproximar das pessoas e tu tens pessoas super competentes no associativismo que tu desafias para ir para cargos locais e dizem política jamais nem pensar e tem a ver muito com este lado negro da política que é aquilo que se revém e pá e porque sabemos que se nas associações existem críticas na política existe uma camada acima disso o que é que te fez ter ter coragem para para avançar naquela altura a lista do CDS sim a lista do CDS já foi há muitos anos atrás mas eu lembro-me bem como se fosse hoje há muitos anos quer dizer já foi há muitos anos já foi há 16 anos mas foi na altura que se iniciou o ciclo que só estamos a terminar ou pelo menos parcialmente terminar agora não esse ciclo não acabou não no sentido que entrou a Natalina nessa fase sim e esse ciclo vai se eternizar esse ciclo vai se eternizar mas na altura nós tínhamos um presidente junto que era da cabeça gorda que era o o está-me a faltar agora também o senhor Carlos pronto tínhamos o presidente junto que era da cabeça gorda com o Rogério com a Cidália não é tínhamos uma junta freguesia PSD uma câmara PS em que o diálogo não existia e também já eventualmente eventualmente retirou-se muito o diálogo entre a junta freguesia e a câmara municipal os campeelos tinha tido um avanço muito grande com a junta freguesia presidida pelo teu pai em que depois houve quem veio atrás o Zé N7 e a tua tia Isália deram esse seguimento e sempre souberam falar com a câmara nem sempre porque vai lá é questão política nós éramos PSD eles eram PS era muito difícil mas quando se chegou ali quando se chegou ali essa fase foi muito complicado havia muitos projetos muitos projetos muitos melhoramentos a fazerem campeelos que estavam bloqueados devido à falta uma questão partidária uma questão partidária em que a câmara também não saiu bem nessa altura também não saiu bem da fotografia porque a câmara se dava a dos sonhados porque é que não dava a campeelos é logo ali ao lado mas nós sentíamos isso no dia a dia se calhar eu sentia isso muito porque que idade é que tinhas? 20 e poucos anos 24 não desculpa 30 anos foi há 14 há 14 anos 14, 16 portanto 28 28 anos e nós sentíamos eu sentia vivi sempre muito Torres Vedas portanto fui para lá 10 anos com 10 anos e conheci ainda conheço bastante o Conselho de Torres e sempre vi essa disparidade chegas ali há adesonhados há adesonhados tem tudo e campeelos continua sem nada e havia aqui muitos projetos bloqueados muitos melhoramentos bloqueados não era só os alcalduramentos que estavam em casa e foi lançado esse desafio de fazer a lista dos EDS mas foi tu que decidiste ou foi o CDS que foi ter contigo isto? não foi o CDS que foi ter comigo porque o Hugo Neto já tinha tentado 4 anos atrás ah o Hugo Neto foi 4 anos o Hugo Neto foi a primeira o primeiro cabeça de lista para o CDS há 4 anos atrás e o Hugo e o Bruno e o Hugo e houve alguém que foi ter com o Hugo outra vez para fazer a lista e o Hugo disse que partilhava das mesmas visões etc etc só que familiarmente desta vez não e o Hugo lança-me esse desafio e disse epá nós devíamos direi pelo PSD porque o CDS não tem expressão e nós é que éramos o futuro mas estes gajos não estão a deixar esta gente que lá está não quer abdicar lá está o eternizar das coisas as pessoas tinham consciência que não estavam a funcionar bem e tu achavas que era preciso renovação? exatamente e eles não nos deixaram portanto neste caso o Hugo estava mais mais à frente do que eu nós podíamos ter candidatado à ajuda freguesia pelo PSD não era pelo CDS porque sabíamos que o CDS não ia ganhar porque não havia grande expressão as pessoas até podiam gostar de nós mas PSD é PSD tem outro peso não é? pronto havia a Natalina pelo PS que era uma força de renovação também era uma força de renovação exatamente porque já tinha tido outros candidatos entre aspas velhos candidatos pelo PS e eu sempre disse aliás antes disso sempre disse que o PS alguma vez ganhava quando se renova não tinha que ser sempre o professor Luís que já mudava entre nós nem o Carro B e então apareceu a ideia de fazer a lista do CDS e nós até fizemos pronto olhá vamos lá fazer a lista do CS e tal porque a ideia era pôr campelos à frente da questão política porquê? porque nós sabíamos de antemão que o PS ia ganhar a Câmara estava na cara como dizem os brasileiros que o PS ia ganhar a Câmara era o Dr. Carlos Miguel não, mas espera aí é o primeiro ano do Dr. Carlos Miguel o primeiro mandato ou o segundo? não, o Carlos Miguel tinha pegado a meio não é? e foi a primeira eleição do Carlos Miguel então espera então era quando estava a postar aqui no Icalhau não, não, não é porque essas foram com o PS que quase ganhou Luís Carlos Lopes acho eu ok já lembrei muito bem que era o candidato à Câmara do PSD e o PSD acaba por perder essas eleições talvez se calhar aqui pelo que o CDS fez aqui nos campelos e há pessoas do PSD se calhar incluindo o teu pai que ainda hoje não perdoa essa situação eu não vejo a coisa assim uma brincadeira porque eu explico-te já e então é uma brincadeira mas é um facto o PSD não ganhou por causa de vocês por causa de nós mas foi uma aposta que nós fizemos se não nós temos que entrar no espaço da direita tentar apresentar algo novo para que as pessoas acreditem porque no fundo nós não vamos conseguir ganhar mas o PSD também não há a Natalina à esquerda portanto pelo PS que já trazia o Vítor o Vítor e um elemento da cabeça gorda que eu já não lembro que era acho que é o Orlindo Orlindo Vitorino é pá vamos tentar vamos tentar alguma coisa não é? e conseguiu-se efetivamente conseguiu-se a Natalina não estava convicta que conseguisse ganhar a Natalina ainda hoje a Natalina ganha por menos de 20 votos exatamente mas nós conseguimos 150 votos uma coisa extraordinária ou seja nós éramos 19 cada um de nós nem 10 pessoas conseguiu o captar eu acho nem as famílias votaram em nós mas nós conseguimos mudar conseguimos mudar conseguimos entregar a freguesia à Natalina e os primeiros anos da Natalina foram extraordinários foram extraordinários não há nada não há nada a apontar e sinto-me muito orgulhoso de ter feito ter feito essa situação lembro-me na noite das eleições nós estávamos ali na escola na antiga escola primária onde é hoje o 4G estávamos todos a contar os votos já sabíamos a votação da cabeça gorda o BSE tinha ganhado a cabeça gorda vem a votação do Val Pereiro aquilo estava equilibrado esta secção era a maior estávamos ali a contar a contar a contar até que aquilo chega ali e começamos a fazer o somatório o PS ganha o PS ganha pronto houve muita gente chateada incluído o teu pai foi um deles que eu percebo eu percebo eu percebo o ponto de vista o ponto de vista é que se calhar deviam ter aceito juntarem-se mas houve pessoas assim como eu que tínhamos outra visão e que sentíamos que era benéfico para Campelos para a freguesia haver uma mudança nem que essa mudança fosse implicar vir da direita para a esquerda e que nós éramos direita também se o fores ver quer dizer a família da Natalina se calhar tem mais comunicação à direita do que à esquerda isso leva-nos a outra discussão mais profunda e eu acho que a nível local muito sinceramente passando as eleições a camisola deveria de interçar pouco porque na verdade quer dizer apesar de eu ter ido numa lista contrária da última vez assim que acabou as eleições continuei a pedir coisas à Natalina pelos discoteiros ou uma ajuda na festa e etc mas o problema se calhar é que essa camisola não estava bem vestida nos primeiros anos da Natalina num primeiro mandato não estava bem vestida havia camisola de Campelos e desbloqueou-se muito o Carlos Miguel foi uma pessoa que gostou de Campelos gostava de Campelos e devido a essa situação hoje temos um centro social e porquial construído também não foi só a atuação da direção mas foi o apoio que conseguimos da parte da Câmara que não estava não estava a ocorrer esse apoio essa foi uma das vitórias mas muitas outras vitórias muitos outros melhoramentos foram feitos logo a seguir temos o mercado não tínhamos o mercado exatamente temos o mercado também e outros melhoramentos a nível local toda aquela zona dos chafariz etc etc a igreja houve ali uma série de projetos que foram desbloqueados muito rapidamente o que vem depois foi o vestir da camisola partidária e quando se passa para esse domínio é o que estamos a assistir agora as pessoas estão sem eternizar no cargo não deixam haver uma renovação não deixam haver alguém que venha e que faça diferente e isso dá um sabor um aspecto as pessoas estão lá a questão de não se candidatar novamente quer dizer das últimas eleições e tivemos sempre fecha a oposição o Rafael apresentou uma visão diferente não contra mas uma visão eu também estive na oposição eu estive na oposição também e sei bem o que é ser a oposição mas Natalina tu apresentes o que apresentes eles votam em bloco eles no final chegam cá fora dão palmadinhos nas costas nós gostamos muito de ti mas não podemos não é? portanto mas quer dizer mas o povo é que escolhe se eles estão lá há 16 anos é porque o povo quis que eles estivessem lá há 16 anos sim mas muitas vezes o povo vai porque o grafismo dos panfletes é engraçado o PS tem outra máquina de campanha que domina o sistema por completo e o PSD trabalha um bocadinho acima do joelho cheguei a dizer ao meu pai que as campanhas do PS porque estás a falar da parte gráfica que é uma parte que eu brinco campanhas do PS de uma forma genérica a do PSD nas últimas subiu muitos pontos comparativamente a outras que eu já vi que havia uma que eu olhava para a coisa mas eles fizeram isto na impressora ali de casa ok notava-se que o PSD faz um investimento diferente claro que sim e tem uma dinâmica também a dinâmica de campanha não é à toa ainda ontem foi a apresentação ontem a apresentação do candidato à Câmara e que ele disse uma coisa que é verdade não há nada a fazer se as eleições fossem hoje hoje no dia de hoje estamos aqui eles tinham estavam completamente preparados para todas as juntas freguesia para a Câmara Municipal para os lugares todos eles estão sempre prontos eles têm uma máquina de campanha preparada enquanto por exemplo tu já fizeste já participaste na elaboração de uma lista do PSD eu já participei em duas elaborações uma para o CDS outra para o PSD em que tive que convidar pessoas e que havia muita gente que dizia muita gente válida válida atenção que dizia agora é que vens ter comigo estamos agora isto devia ter sido pensado há algum tempo atrás não é agora há três meses ou quatro meses as eleições nós vamos conseguir e isso faz toda a diferença tem feito toda a diferença aqui no Conselho em Torres Vedras entregar o poder ao PS e localmente também localmente também agora em termos de Campelos muito sinceramente muito honestamente este último mandato PS este é o mandato PS deixa de ser o mandato de Natalina Vitor para ser o mandato PS para mim é uma completa desilusão porque se deixa deixou-se de vestir a camisola de Campelos para vestir uma camisola PS e tu agora vês mas espera aí tu és amigo do Vitor ou foste amigo do Vitor eu considero-me amigo do Vitor já fui empregado dele já fui patrão dele a questão é que eu considero-me amigo do Vitor o Vitor já deu e continua a dar muito à terra vejo-o assim sem sombra de dúvida também tem algumas delugiações ao Parque de Campismo de Santa Cruz que no fundo acho que também eu posso estar enganado é tudo em regime voluntarial portanto a pessoa tem alguns créditos dados e aquilo que tu estás a dizer é que neste momento achas que o Vitor só avança acho que ele só avança por uma questão partidária neste momento? uma questão partidária penso que sim penso que sim mas o Amor à Terra não deixou de lá estar eu não ponho isso em causa Samuel eu não ponho isso em causa que o Vitor tenha a Amor à Terra eu também tenho a Amor à Terra só que quando nós começamos a ver as pessoas eternizarem-se nos cargos há uma desconfiança e as pessoas já já não percebem isso há uma desconfiança da parte das outras pessoas que tu estás a usufruir de algo ou necessitas de algo não é? e não é só essa desconfiança é também o sentido de tu te capacitares que ok já dei o meu contributo durante N anos mas agora é necessário essa renovação é necessário e há muita gente não compreende isso há muita gente não compreende e não põe em causa que ele não tenha vontade e que não gosta da Terra não ponho nada disso em causa agora eu se me chamasse Vitor Santos tinha-me afastado e tinha deixado outras pessoas entrar o PS até podia perder as eleições até podia perder as eleições mas deixava haver uma renovação e acho que neste caso não está a acontecer isso não sei se a Natalina vai aqui se candidatar por outro movimento político ou não mas o que serve para um serve para o outro no fundo se ela aparecer com outra candidatura sem ser PS o que serve para um serve para o outro as pessoas começam a dizer então mas estão sempre lá então mas porquê estão sempre lá olha deixa-me só brincar um bocadinho que a tua candidatura só para esclarecer se foi nessa tua candidatura foram vocês que propuseram porque eu lembro-me de ver uma vez em tempos quando comecei a agarrar as primeiras vezes que eu comecei a olhar para a panfletos que deve ter sido se calhar na altura que deve ter começado a tomar alguma atenção à política local acho que as primeiras eleições que tomei a atenção foi justamente essas da Natalina até aí não olhava nada para a política e lá está e também senti que era importante a história de vir a Natalina eu não fiquei triste de vir a Natalina achei que era importante aliás eu até te digo eu não sei que idade tinha nessa altura mas foi foi em que ano? 2015 2009 ou 2015 talvez não te consigo sítio bem é uma questão de fazer as contas já tinha 18 anos portanto sobre 84 tinha 20 para aí não é? portanto acho que foi as primeiras eleições que votei e eu vou te dizer eu votei CBS obrigado eu votei acho que votei a ideia que eu tenho é que votei CBS ou votei PS não votei PSD porque a malta diz é filho de Damas vai votar PSD não justamente pela questão não quer dar a certeza se foi CBS mas ou foi CBS ou foi PS pela questão da renovação porque lá está o meu pai apesar de ter estar ligado a um partido aquilo que ele sempre quis foi de cara é pensar pela nossa própria cabeça e na verdade nunca falámos muito de política em casa eu acho que era necessário neste momento a Campelos acho que era necessário mesmo fundamental mesmo fundamental e isso não vai acontecer e a te perguntar houve uma coisa que eu li num programa que não me lembro se foi nesse ano ou se foi no outro que era haver uma estrada que passava fora dos Campelos para tirar os camiões uma variante uma variante e olhei para aquilo e estes gajos cortam isso e estão cheios de dinheiro era a vossa proposta? era a nossa proposta a proposta era uma variante era uma escola não era uma escola de condução nós tínhamos o Luís que chegou a ser mais tarde da Junta Freguesia com a Natalina no segundo mandato da Natalina o Luís fazia parte da Junta Freguesia e ele era ainda é instrutor da Estrela da Estrela da Escola de Condução Estrela em Torres Vedras e então o Luís tinha essa proposta porque não para desenvolver Campelos os Campelos têm uma área tão grande que não está aproveitada porque não trazer uma escola não era uma escola era fazer uma pista não é não era uma pista não era um autódromo era uma pista no fundo era uma estrada com cerca de um quilómetro em que os exames de condição pudessem lá ser feitos no fundo era trazer o que o Sobral tem o Sobral Montagraça tem para Campelos era um efeito de desenvolvimento da Vila de Campelos era uma dessas propostas e a ideia não era desviar também os pesados do centro sim a ideia era basicamente fazer a estrada passar onde nós estamos portanto retirar aqui ao centro de Campelos fazer passar aqui por esta zona e desembocar lá em baixo no Val da Tábua ou Valar isso foi há 16 anos atrás e se calhar essa proposta era atual a proposta é atual e penso que seja que ainda haja estudos nesse sentido ou pelo menos haja uma reserva de propriedades para isso portanto ou seja a estrada ia passar portanto fazia uma ligação entre aqui a entrada de Campelos e a zona dos Severianos vá lá para quem conhece sim 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 portanto era uma circular exterior à freguesia que continua a ser válida e continua pelo que eu conheço continua a haver terrenos reservados nesse sentido sabes que eu sou daquele eu gosto de olhar para essas propostas mais fora da caixa sem saber se financeiramente ou não são viáveis mas que eu acho que realmente poderia ser uma coisa que não é uma coisa que estejamos à espera de ver numa proposta mas que realmente traz um valor acrescentado claro mas no fundo essas propostas podem ter capitalizado o teu voto mas não capitalizou muitos votos porque as pessoas diziam que isso estava fora do nosso âmbito de uma junta freguesia tem que se preocupar mais com o local nós demos outra visão nós queríamos desenvolver essas propostas mas olha nós sabíamos que não eram execuíveis eu já disse que no outro dia alguém mas era um pensamento de desenvolvimento de campelos e isso não trouxe votos eu gosto muito o que traz votos os meus traz os pensamentos fora da caixa a mim traz votos claro porque eu vou-te dizer eu gostava de saber quem é que votou favoravelmente e gostava de conhecer pessoalmente a pessoa porque eu valorizo independente das críticas que depois possam haver ambientais à volta disto é quem é que foi o idiota e há mais coisas mas que se lembrou de fazer os passadiços do Paiva porque houve um idiota qualquer que um dia acordou eu não sei se foi o presidente da junta se foi um vereador se o que é que foi houve um gajo que um dia disse eu quero fazer aqui uns passadiços e isso custa não sei quantos mil euros e atraiu e de repente aquilo é notícia a nível nacional e tu tens 10 municípios a fazer passadiços então espera aí o gajo era maluco ou era visionário claro a verdade é essa é que agora é fácil todos fazerem passadiços já tem um modelo para copiar difícil é alguém lembrar-se de fazer uma estrada tirar os carros e para tornar a coisa mais viável faça acopelada a isso uma escola de condição portanto eu acho que a visão eu acho que é essas visões que devemos buscar a nossa visão era o desenvolvimento da vila de Campelos éramos vila somos vila mas era a visão do desenvolvimento vá lá não é porque o desenvolvimento não se traz só por constrói-se mais casas e vem mais pessoas ok mas temos de ter qualquer coisa temos de ter ser diferentes temos de ter alguma coisa que leve as pessoas a pensar que em Campelos a qualidade de vida é melhor não é e penso que essa dinâmica foi-se perdendo ao longo do tempo não é e este último mandato não é temos voltou outra vez a novamente à Natalina não é este último mandato isto perdeu-se por completo não é há um foco muito grande não sei nas questões culturais mas depois as questões culturais também não aparecem desenvolvidas temos um centro cultural que está fechado por imposição mas não se faz lá nada nem com regras de segurança nem com nem falta de regras de segurança temos um olhar muito grande para a escola 4G ok mas a escola 4G é só um ATL eu usufrui disso o meu minuto neste momento não está lá mas usufrui disso durante 4 anos e acha ideia extraordinária com pessoas extraordinárias muito bem capacidadas à frente desse projeto não é mas há um foco muito grande naquilo até e o resto não é até e o resto então magia há passeios que têm que ser reparados deixaram de ser reparados há estradas que vinham de levar algum alcatrão para reparar os buracos não aconteceu não acontece não é alcatruar Samuel não é alcatruar é reparar os buracos não acontece não aconteceu houve mesmo aqui perto de nós caixotes lixo a abarrotar ninguém se importava com isso N situações se tiveste uma estrada tens uma estrada neste momento cabeça guarda campelos que nem sabem o que é que se passa lá eu costumo dizer na brincadeira que aquilo é uma técnica elevadora retiraram os buracos retiraram o alcatrão e retiraram os buracos não é e há três meses há três semanas está assim desta maneira ou mais não é o que é que se passa com aquela obra então mas agora os dois assuntos que eu acho que vamos usar para matar para matar isto um que é há uma coisa que me faz confusão em ti e corrija-me se estou se estou enganado que também é para isto que estamos que é tu fazes uma contestação forte e populista nas redes sociais que atenção achas que sim acho e atenção e eu acho nos sociais é uma arma não eu sei e atenção e eu acho é a voz do povo calitário e eu acho que existe uma importância nisso ou seja apesar de eu nunca iria votar Chega na vida eu percebo que o Chega proporciona um certo desconforto a quem está no poder que se calhar o PSD não estava a fazer o valor o barulho necessário portanto reconheço a importância daquele barulho depois sei que há ali um lado muito perigoso que pode escambar para uma guerra civil pá e que se calhar as pessoas não entendem e cá noutros países isso já aconteceu portanto há ali um perigo grande até do próprio André Ventura que eu acho que é muito mais moderado do que aquilo que ele diz mas acho que ele pode ser comido pelo resto das pessoas que estão no no aparelho dele não me identifico nunca votei nem dificilmente algum dia eu votarei nesse tipo de partidos pronto agora o que eu estou a dizer mas as pessoas que votam e as pessoas que os acompanham não acredito que as pessoas sejam aquele voto que a sociedade está a dar de racistas sejam nazis não as pessoas estão descontentes é um protesto é um protesto como já houve noutra década com o Bloco de Esquerda quando o Bloco de Esquerda aparece o Bloco de Esquerda perde essa força quando se coliga na geringonça exatamente o Bloco de Esquerda perde a credibilidade até para fazer esse papel é uma coisa muito atrás não é muito atrás o Bloco de Esquerda traz a extrema uma extrema esquerda provocou vários atentatos em que houve muitas pessoas que morreram não é mas essa parte esqueceu se passou está branqueada não é agora coloca-se este rótulo ou chega de nazis não as pessoas estão descontentes as pessoas estão descontentes agora eu acho que também é um que é culpa do PSD que não tem feito a oposição também à altura mas se eu utilizo as redes sociais eu vou-te fazer aqui uma ressalva que eu tenho de agradecer a ti e aos teus irmãos o conhecimento das redes sociais tu não te lembras mas eu lembro bem como se fosse hoje a festa de Campelos 2008 em que eu estive a participar e havia a ideia de fazer a divulgação nas redes sociais redes sociais mas o que é que é as redes sociais e vocês conheciam o que eram as redes sociais nessa altura acho que ainda não havia Facebook era para aí Wi-Fi era Wi-Fi não é e que eu fui eu e outros fomos não era contra essa ideia mas não valorizámos essa ideia achámos que era uma ideia um bocadinho fora da caixa de mais e que não era essa e que não era essa à escala atual eu diria que é o mesmo que chegares agora à festa dos Campelos e dizeres que queres pôr a comprar cerveja com criptomoedas bitcoins da vida e coisas de já talvez e vocês vieram com essa ideia para a próxima festa porque era uma reunião da avaliação da festa era o padre Manel que estava com essa reunião e eu achei assim tudo um bocadinho descabido mas rapidamente percebi o que é que era as redes sociais embora as redes sociais só aparecem na minha vida agora há um ano para cá quando eu comecei a ter mais tempo devido à pandemia mas rapidamente percebi que está ali uma forma do povo ter voz porque nós estamos aqui conversamos nós vamos para o café conversamos que está mal está mal está mal mas não passamos disto até porque é que não se utiliza as redes sociais para dizer que está mal mas eu vou dizer o que é que não se utiliza agora isso não é uma ação de contestação como tu dizes não mas eu vou dizer qual é a minha se calhar são chamadas de atenção chamadas de atenção e houve uma coisa extraordinária que eu não estava à espera quando fiz uma um poço está cerca dos buracos que aquilo partilhou-se sem partilhas de uma publicação minha mas que importância que eu tenho eu via cantores políticos com 5 mil gostos com 4 mil gostos com 90 partilhas sem partilhas quer dizer no fundo eu vi que desta voz é o desconto de 90 pessoas exatamente toda a gente estava preocupada com a situação toda a gente falava mas falavam entre eles não havia ninguém que expusesse e esta situação as redes sociais o facebook hoje dá para tu expores as situações uma chamada de atenção aos políticos chocalhar os políticos porque os políticos locais estão lá e estão instalados e a coisa funciona e sabemos que mais ou menos vamos ser reeleitos daqui a 4 anos podemos concorrer às vezes quando estou a dizer que critico acho que às vezes tem a ver com o modo que se calhar às vezes podias dizer o mesmo e ser um bocadinho mais moderado na maneira como não deixar de dizer não é isso acho que o deves dizer e a outra pode ser uma crítica infundada portanto tenho-te tenho-te perguntar que é eu acho que a pessoa antes de fazer o post nas redes sociais deve comunicar a quem de direito ou seja uma coisa é eu já mandei o recado à Natalina já mandei o recado ao Vítor eles não ligaram nenhuma agora vou fazer o protesto por isso é que eu digo não sei se é uma crítica infundada ou não sim, talvez o posto que eu fiz em relação aos caixados Luís houve aqui vizinhos que até se disseram não, não se isto houver algum problema nós temos aqui temos aqui as comunicações com a Junta Freguesia com a Câmara Municipal temos filmagens uma coisa que eu não tinha nada disso não é? eu não tinha nada disso mas as pessoas vieram até comigo se ao Bruno alguma coisa se passa nós já fizemos pode só dizer também para te protegeres a ti que acho que porque depois também é fácil para o outro lado dizer ah, isso é um é um André Ventura da vida que está aí a ser papagaio do povo e a fazer barulho e não sei o que não sei o que mais se a pessoa tiver feita crítica em sede própria e tiver nem que seja um e-mail para a Junta Freguesia a dizer olha, mandei o e-mail há três meses e já tem respostas acho que isso eleva a qualidade do protesto ou seja, quando começa aquele descambar de coisas que depois de repente aparece lá alguém a dizer na verdade isso já está a ser tratado nas estradas não sei o que e dizer tá, mas eu nunca tive resposta a este e-mail é isso dá-te essa defesa estás a ver? sim, com certeza mas acho que o povo deve falar e deve claro que sim deve aproveitar as redes sociais para expor essas situações com o meu expuspo agora só para fechar a conversa vi que tu manifestaste já percebi que tu estás cansado do corrente que querias algum tipo de renovação portanto manifestaste o teu apoio público a uma candidatura à Câmara de Municipal de Torres Vedras Municipal de Sérgio de Torres Vedras do Sérgio Galvão que eu digo-te já que louvo a candidatura porque eu de uma forma genérica gosto muito de candidaturas independentes porque acho que é e espero que ele vá buscar gente aos dois lados para se perceber que aquilo realmente não é uma candidatura de um PS dividido e é uma candidatura que vai buscar pessoas credíveis aos dois lados porque nós temos uma dimensão relativamente pequena não é? e fico contente que assim seja e eu digo meio a brincar mas meio a sério que é uma visão utópica que eu tenho por mim existiam dez candidatos em campelos e no fim quem ganhasse e há outro olha tu tens uma boa ideia tu tens uma boa ideia e aqueles dez formavam no fim formavam uma equipe e trabalhávamos todos aliás é uma coisa mesmo a nível da festa tenho puxado para que isso aconteça e também sou o próprio a dizer que além de ser difícil de acontecer é muito mais difícil de gerir quando nós metemos as associações todas em conjunto a tentar fazer a festa é muito mais difícil o que não quer dizer que eu não consiga continuar a dizer que utopicamente essa é a visão ideal e na junta de tregas acho exatamente o mesmo acho que não haveria qualquer problema do PS ganhar umas eleições e eventualmente ir buscar alguém válido aliás do ponto de vista democrático até acho que deveria ser mais assim aquilo que acontece na Câmara da Câmara ser obrigada a dar x pelouros se calhar a nível local também deveria ser obrigado porque quer dizer isto é uma terra com três mil e qualquer coisa habitantes as pessoas conhecem-se todas vão para a festa a trabalhar em conjunto a Câmara só dá o Presidente da Câmara dá os pelouros a quem entende o que tem acontecido é que a oposição não tem tido pelouros nenhum sim pronto mas isso é uma opção no tempo que o meu pai teve deram-lhe um no mandato que ele teve a tempo inteiro deram-lhe um pelour menor que era o ambiente e depois ele trabalhou relativamente bem o ambiente e desde esse ano para agora o PS ficou sempre com o ambiente quer dizer que alguma coisa ficou lá plantada sim de acordo e também perdi-lhe essa visão e ia dizer que o Paulo Bento em 2015 quando esteve na Junta Freguesia Santa Maria fez essa situação disse aos senhores do PSD meus amigos eu fui eleito eu sou o Presidente ele era o Presidente da Concedia e foi buscar alguém não me lembro se sou o PS mas acho que sim acho que teve alguém do PS e alguém do PCP também os candidatos ele conseguiu formar uma equipa com pessoas dos outros partidos que achavam o que a gente cresce é discutir vidões diferentes exatamente ele conseguiu isso portanto estás para o Galvão e depois houve um comentário acho que do Rafael Rogério ou já não lembro quem é que foi que andou lá a bater bolas contigo e tu disseste assim se for convidado ah se o Galvão que alguém dizia que tinhas de avançar e fizeste se o Galvão me convidar pá e eu fiquei com isso debaixo da olheira porque tu começas isto a dizer que não avanças mas já estás semia entalado quando dizes que se tivesse um convite do Galvão avanças a questão do Sérgio quando o Sérgio apareceu eu sou amigo do Sérgio para dizer a verdade até sou família do Sérgio olha nem sabia sou o primo afastado do Sérgio porque a mãe do Sérgio era da Cabeça Gorda e conheci o Sérgio no tempo que andava em Torres a estudar tinha perdido o Sérgio de vista e depois quando ingressei na política outra vez o Sérgio aparece como vereador da Câmara e foi convidado na altura que estive na direcção da Cabeça Gorda convidei até o Sérgio para ir lá a certas cerimónias lá na Cabeça Gorda e ele apareceu e ele gostou a partir daí nunca mais falei com o Sérgio sei o que é que aconteceu com o Sérgio em termos de a colisão com o Carlos Bernardes injustamente porque ele é uma pessoa séria e honesta é o Sérgio e quando ele aparece agora aparecem os rumores e tal eu assim será que sim será que não talvez ele avance mas quando efetivamente ele aparece a avançar eu assim acho muito bem acho muito bem que o Sérgio avance porque é essa renovação é uma pessoa séria e competente com experiência que é muito difícil de arranjar sim porque ele tem experiência na Câmara e de associativismo tem as duas coisas exatamente e o mundo empresarial e o mundo empresarial portanto o Sérgio é ali uma mistura alguém que deixou o partido lá da carreira partidária de lado porque ele podia refugiar-se naquele clichê de eu fui posto fora da Câmara mas o PS arranja-me aqui qualquer coisa isto funciona assim temos que ser claros o PS arranja-me aqui qualquer coisa ele não quis e agora avança inclusive para não fazer barulho para o PS exatamente ele posto de parte nas eleições anteriores soube sair lá está nós temos que saber entrar mas temos que saber sair é isso que eu critico em relação um bocadinho a Campelos as pessoas não estão a saber sair e o Sérgio soube sair usufruiu da experiência que tinha em termos de Câmara Municipal para pegar numa associação que estava falida que era a física num projeto empresarial que também passava por grandes dificuldades e ele conseguiu tanto uma coisa como outra equilibrar e desenvolver portanto a pessoa além de ser séria é competente e quando ele apareceu a partidário fora do âmbito do PS acho que não há nada a dizer pronto o meu apoio só podia ser o Sérgio percebo teu apoio ao Sérgio do PSD não tem vindo nada de especial pronto com muita pena minha com muita pena minha do PSD não tem vindo nada de especial e também penso que não seja desta vez o Duarte Pacheco é uma candidatura vá lá para o PSD não perder por muitos vá lá para assegurar o eleitorado do PSD sabes que agora porque no fundo o Duarte Pacheco não tem a grande ligação ele conhece Torres Vedras mas não é de cá tem a mãe no ar dos campeões sabias ok não não sabia mas pronto faço uma ideia como é que estou lá a parar ah isso não sei mas que ele gosta de campeões eu sei que gosta de campeões devido à ligação com o teu pai e já há muitos anos e ele já desbloqueou muitos apoios aqui exatamente há muitos anos que ele vem aqui a campeões eu conheço o Duarte Pacheco com metade do corpo que ele tem agora vá lá sim que ele agora está musculado mas eu lembro que ele era magrinho 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 que veio aqui várias vezes eu muito sinceramente perguntava ao meu pai no outro dia o que é que ele achava das eleições deste ano porque me parecia super interessante e ele diz possivelmente são as mais interessantes de sempre de sempre eu também considero também considero e eu acho que eu acho que o Duarte apodado partir com esse handicap de estar atrasado acho que ele tem ele tem um conhecimento gigante em assembleia pode fazer desbloquear certas coisas para Torres Vedras tem menos conhecimento local tem mais conhecimento nacional que pode ter algum depois depende da equipe para que ele formar cá para ajudar para esclarecer a parte local mas eu gostava muito era que houvesse debates gostava mesmo muito que houvesse debates de ideia não discussões e acusações porque o Duarte vai trazer uma visão nacional o Galvão traz uma visão do associativismo e o outro traz uma visão partidária uma visão não só partidária a camarária também que conhece a coisa por conhece domina mas há ali muita muita falha Torres Vedras está a falhar muito neste momento Torres Vedras quer municipal Torres Vedras está a falhar muito mas isso tenho muita curiosidade com as eleições e fico contente que a democracia esteja a trabalhar assim e espero que apareça um candidato liberal e um candidato chega e um candidato da CDU e que haja debates com todos na ONFM na revista Festa se quiserem se sentar aqui também no espaço aqui para perceberem os problemas que há aqui também por mim tudo bem acho que isso tem caminho só fiquei capulgar atrás da orelha e acho que vais ter de cumprir a palavra se eventualmente se o Galvão decidir fazer Luís 3 locais tens de ir aqui na lista daqui penso que não e é provável que vais ter uma grande surpresa em relação ao cabeça de lista do Sérgio Galvão cá em Campegos ah mas isso estás-me a dizer que vai haver cabeça de lista em Campegos não é bom não tenho a certeza estou completamente fora disso completamente fora da política fiz o que fiz em termos de posts mas não tem a ver com a política tem a ver com a consciência social da minha parte eventualmente as pessoas do PS colaram-me ao André Ventura seja como for mas é como eu te digo não partilho atenção eu não sim mas eu ouvi críticas nesse sentido ao visto assim como também tive dezenas de pessoas a mandar mensagens particulares a dizer avança vai para a presidência não sim também houve também houve e outras até explícitas mesmo lá no post que avança para a presidência mas tive muitas muitas mensagens particulares pessoas a denunciar eu já pedi eu já pedi eu estou farto a pedir eu a minha situação a minha placa o meu muro o meu lancil o meu caixote lixo não sei o que mais e acho que houve um desacreditar neste momento houve um desacreditar eu tentei mas não consegui responder a toda a gente porque as pessoas querem desenvolver querem desabafar as pessoas queriam desabafar e foi a força que esse post teve foi essa houve ali um retorno uma coisa que eu não estava à espera completamente tu fazes um post qualquer pronto é uma coisa que tu mandas pronto depois as pessoas mandam-te beijinhos agora as pessoas quererem debater e dizer que a minha estrada isso foi uma completa surpresa para mim e eu disse e mantenho que não ao dia de hoje ao dia de hoje não me estou a ver candidatar à junta freguesia de Campelos há a questão familiar há a questão empresarial não me estou a ver pronto e quando eu fiz aquele comentário ao Sérgio Galvão que se o Sérgio me convidasse se o Sérgio me convidasse no âmbito de uma candidatura de haver uma candidatura em Campelos eu podia participar eu Bruno Miguel podia participar nessa candidatura agora a cabeça de lista é muito complicado com a questão familiar e a questão empresarial neste momento é muito difícil nós temos que saber temos que saber já é bom que gosto que as pessoas esclareçam isso perceber que que há uma abertura mesmo que não seja para a cabeça porque eu acho lá está acho importante uma abertura para qualquer lugar é uma proximidade é dizer eu estou aqui estou preparado para dar o meu e é bom que apareçam é bom que apareçam as pessoas que as pessoas peçam dizer mas eu eu para a junta freguesia mas se calhar a pessoa até é válida a pessoa até consegue desempenhar o cargo com clarividência com espírito de ajuda pronto já percebi já percebi que não fechas as portas já percebi que temos às vezes apesar de nós termos visões diferentes determinada coisa eu gosto de dizer muito uma coisa é muito mais é aquilo é o que nos une tem que ver como diz a música do outro e acho que o que nos une aqui nesta conversa é o amor à terra o assertivismo que quiseres falar e a vontade de fazer mais e melhor e se houve aqui um louco numa altura passou-te as redes sociais e tu não compreendeste ouvei um louco que passou uma variante que passa por fora e eu consegui atingir mas se calhar houve outros que não atingiram e um dia se calhar pegam na tua ideia e temos aí a variante às vezes é só um desfazamento temporal que existe pronto para quem ia fazer só uma horinha fizemos duas horas aqui a transpirar como os leões os pintos acho que estão todos vivos está tudo bem espero que a gente não tenha atrapalhado a criação no fundo se nunca foste às bamas pronto isto é mais ou menos as bamas é isto pronto clima tropical fardas de soar e pronto tens aqui 30 graus só falta aqui a praia para dar uns perguntos muita força e muitos parabéns pelo empreendedorismo do empresário individual com o problema extra de ser esmagado por grandes economias que existem em cima disso e estar aqui na luta estes anos todos sem querer vender para manter um lugar e uma missão de família acho que é extremamente importante obrigado Samuel até a próxima e aí tchau 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 Amém.